Oi pessoinha, seja bem-vindos a mais um vídeo que eu com você, você comigo, mais um vídeo de entrevista aqui pra vocês, mais um dia que eu tô encontrando uma pessoa bem especial, um artista muito especial no nosso meio sertanejo, que a gente já tem um certo contato aí na internet, tô conhecendo pessoalmente hoje, esse cara que já tem uns vídeos aí que fica rolando por aí no Instagram, que o cara canta alto pra caramba, parece que esse cara é um fã de Zezé, hein, já rolou uns vídeos dele aí no Instagram e cantando alto. alto pra caramba e tal, e a galera já tá conhecendo ele cada vez mais, até mudou o nome dele, o nome artístico, mais recentemente, isso aí você não me falou, você acha que eu não tô observando, né, né, senhor João? Hoje eu tô aqui com o Rafa Camargo. Tudo bem, Edu? Seja bem-vindo. Que prazer, hein, cara. Você agora virou Rafa mesmo, Rafa Camargo. É. Ou esqueceu o Rafael. Não, na verdade, sim, é... o meu nome de batismo, eu tenho Camargo no nome, né, eu nunca quis usar. Ah, você tem mesmo, então, Camargo? Tenho, tenho, tenho. Eu confesso pra você que eu achava que era porque você cantava as modas do Zezé. Não, as modas do Zezé é paixão mesmo, né, gente, eu não tenho como não falar em qualquer lugar onde eu vou que eu sou muito, eu me inspiro demais em Zezé de Camargo e Luciano, porque foi a minha escola, né, desde muito pequenininho, né, mas o nome Camargo mesmo, ele é um nome do meu pai, né, do meu pai, meu nome Camargo e do meu pai. Certo. E eu nunca tinha usado, então quando a gente decidiu mudar esse nome, o nome artístico pra recomeçar e tal, cara, tudo aconteceu através, foi meio louco, né, eu tive um sonho e esse sonho, eu acordei um dia e falei assim pro João, falei, João, cara, eu tive um sonho que eu só lembro de uma coisa muito séria no meu sonho, muda de nome. Aí o João falou, pá, você tá de brincadeira, a gente acabou de mandar fazer cenário, boné, tapete, camiseta, juro, gastamos uma bala. Mas pra galera que não tá te conhecendo hoje, você usava que nome antes? Rafael Leandro, Rafael Leandro, quem me conhece do Ídolos, do programa Raul Gil. Que esse é o nome de batismo mesmo? É, meu nome é Rafael Leandro, também de batismo. Certo. Né, e o Camargo, ele não tava no meu nome de batismo, porque o que acontece? Assim, eu vou explicar meio que a história pra vocês. Ó, já ficou bagunçado, hein? É, mas eu vou explicar. Tá. Eu não tinha o meu nome de pai de batismo, né? O nome do meu pai é Romulo Camargo, né? Eu sempre tive o nome da minha mãe, porque a minha mãe teve com 14 anos, muito cedo. Então ela e meu pai não ficaram juntos, então acabou ficando meio que separado e tal. Você era daquelas crianças que não tinham o nome do pai da certidão? Exatamente, até hoje não tem. E aí a gente fez meio que uma, cara, sei lá o que aconteceu, uma parada louca, divina aí, né? Na minha vida, e a gente resolveu fazer tudo esse trâmite aí, então eu falei, cara, quer saber? Agora é Rafa Camargo e tô dentro. Mas você se dá bem com o seu pai? Sim, com certeza, converso bem, tranquilão. Entendi. Só não botou oficialmente ali? Só não foi, não, só não tinha colocado na certidão ainda, né? Mas agora já tá tudo certo. Ah, agora tá tudo certo. Tá tudo certo. Ah, então tá certo. Cara, e agora você tá aqui em Goiânia? Tô em Goiânia. Eu acho que eu vi alguma coisa assim na internet lá, bem antes de você tá aqui em Goiânia, né? Foi, cara, não sei. Há quanto tempo aí de carreira já? De carreira, cara? Acho que desde que eu nasci. Eu comecei muito pequeno, cara. Eu comecei, a minha vida artística começou com oito anos de idade, cara. Meu primeiro programa de televisão foi o programa do Sérgio Malandro. Nossa. Na TV Gazeta. E tinha um quadro lá de cantar e tal. Foi o meu primeiro programa de televisão. Aí logo em seguida eu já caí no Raul Gil. Foi muito difícil ter caído no Raul Gil, mas eu caí. Quando eu caí no Raul Gil, foi na época que ele tinha um quadro que chamava Meu Filho é uma Gracinha, uma parada assim, né? E eu já era mais velho, eu não podia ir no programa do Raul Gil, né? Era tipo assim, eu já tinha acho que onze anos. Não, não. Eu tinha dez anos e era até oito anos, né? Era alguma coisa assim. E aí minha mãe tentava, tentava, tentava pedir pro Raul Gil deixar e ligava na produção e não deixava, não deixava, não deixava. Até que um dia a gente foi numa caravana assistir o programa do Raul Gil. Aí minha avó pegou e falou, vamos levar o menino lá. E nesse dia, cara, acho que as coisas são... Quando são pra acontecer, acontece, né? Deu uma enchente lá na... Em São Paulo, nenhum artista conseguia chegar, né? E quem conhece o Raul Gil sabe, né? Que nos intervalos do programa ele fica cantando os boleros dele lá, falando com a galera e tal. Aí minha avó pegou, encheu o saco dele e falou, Raul, deixa meu neto cantar. Não, não pode, tem que falar com o pessoal da produção. E deixa meu neto cantar, deixa meu neto cantar. Aí ele falou assim, pô, meu! Traz o menino aí pra cantar! Aí foi que ele ouviu eu cantando. Eu cantei, acho que a primeira música que eu cantei foi com o Maestro Gino, na época ainda. Foi um sonhador do Leandro Leonardo. Aí eu comecei a cantar, eu cantei duas palavras. Ele falou, para, 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 para. Desce aqui, Raulzinho, vem todo mundo aqui. Ele falou, ó, eu quero esse menino gravando o programa na outra semana. Aí beleza, até então nada tinha acontecido. A gente foi convidado pra gravar o programa, eu entrei lá, gravei o programa. E bem nesse dia que ele gravou o programa, assim que eu terminei de cantar a música Um Sonhador, o Raul falou assim, vamos fazer um concurso pro menino aí, achar uma segunda voz, fazer uma dupla? Vamos, o que você acha? A mãe autoriza? Tudo na hora ali, sabe? Entendi, caramba, você virou o foco do negócio aí. Então, cara, e aí tipo, vamos, 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 então está aberto a inscrição do concurso, segunda voz pro Rafael Leandro, tal, 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 se inscreva, não sei o que, beleza. E aí, desse dia em diante, foi quando começou realmente a minha vida artística ficar maluca, porque, cara, nessa época começou uma parada assim, nessa época que eu era criança, eu não podia sair na rua, as crianças batiam na porta da minha casa. É mesmo, cara. Demais, cara, eu recebia carta quilométrica, lembra das cartas quilométricas? Sim, lembro de ouvir falar. Cara, eu tenho muitas cartas quilométricas na minha casa. É mesmo? Era uma loucura, cara. E assim, tipo, pra mim, eu lembro, eu era da idade da minha filha na época, eu lembro assim, eu era muito pequeno, então eu não decidia nada, mas eu tenho muito flash aqui na minha cabeça. A gente indo de van no escritório do Raul Gil, cara, e você chegando no escritório do Raul Gil, assim, tipo, meu, juro, assim, uns 300 menininho, cara, na fila do escritório, vestido de caipirinha, assim, igual a gente usava. Tentando uma chance. Pra poder fazer os testes comigo, eu chegava lá, tipo... Ah, pra fazer os testes com você. É, eu chegava 9 horas da manhã, cara, eu cantava até, juro por Deus, assim, umas 11 horas da noite, chegava um monte de menino, ó, canta com o Rafael, canta com o Rafael. E vários pais, cara, que tinha filho dupla, tiravam o segundo a voz da dupla e falavam, não, vai fazer com o Rafael, cara. Nossa, que doido. E aí, tipo assim, cara, eu vivi um tempo, assim, muito, muito, não é glamuroso, assim, que eu vou dizer, mas foi um tempo muito, cara, que aqui dentro tá guardado, sabe? Muito legal, foi onde eu tive contato com todo mundo da televisão, foi onde eu conheci o Zezé de Camargo e o Luciano, que foi o meu primeiro encontro com o Zezé de Camargo e o Luciano. Foi no Raul Gil. É, na verdade, o concurso era a segunda voz pro Rafael Leandro, mas eu só cantava o quê no programa? Só o Zezé. Só era o Zezé, só podia cantar o Zezé, só cantava o Zezé, só cantava o Zezé. E aí foi quando o Zezé lançou a música Pari, naquela época eu gravava lá, a gente ficava no camarim, e bem no dia que o Zezé de Camargo foi, cara, sabe o que os caras fizeram? Os caras me tiraram do Estúdio A, que era onde gravava o Raul Gil, e me levaram lá pro Estúdio C, cara. A minha mãe chorando. Mas hoje que é o dia do Zezé, vocês não querem deixar o menino no camarim? Não, 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 Zezé é exclusivo, ninguém pode encostar, ninguém pode chegar perto, não sei o quê. Minha mãe chorando, não sei o quê. Tanto que você vê o vídeo de eu cantando. Aí o que aconteceu? Vou explicar. A gente no Estúdio C assistindo o Zezé pela televisão. A minha mãe desesperada, né? Porque a minha mãe lutou por mim a vida inteira, né? Antes de eu tomar a rédea do meu negócio, né? Então a gente desesperado. O Raul Gil não quer deixar o Rafa conhecer o Zezé, não sei o quê. E o Zezé gravando, daqui a pouco os caras vêm, abrem a porta e falam, vamos, vamos que o Rafael vai cantar com o Zezé. Você é louco, cara. Tipo, até arrepia de falar isso. Que legal. A minha mãe chorando. Você vê no vídeo de eu cantando Dois Corações e Uma História com o Zezé no Raul Gil. A minha mãe, na plateia, tem uns takes que pega. A minha mãe morrendo de chorar, entendeu? E você tem esses vídeos, essas coisas. Tenho, tenho. Cara, que legal. Não sei o quê que a gente tava falando esses dias. Alguém também que foi muito nisso em programas. E tá dessa época. 2000, finalzinho dos anos 90. E naquela época não tinha tanta essa preocupação. Quem que foi aí, Michele? Não tinha tanta essa preocupação com... Não tinha internet pra postar, essas coisas? Não tinha, não tinha. O povo não se preocupava com pegar os vídeos e tal. Que bom que você pegou, cara. Eu tenho tudo, a gente tem tudo, cara. Graças a Deus a minha mãe... Minha mãe, o apelido da minha mãe é paparazzi, né? A gente chama ela de paparazzi. Porque, cara... Ela grava tudo. Rapaz, se você falar assim, ó. Fazer um quiz com o Rafa aqui. Vamos falar um famoso da época dos anos 80, 90, que você não tem uma foto. É raramente eu não tenho a foto com alguém. Porque a minha mãe, onde ela ia... Ai, olha o Chitãozinho Chororó ali. Vem cá, tira a foto. Nossa, olha quem tá ali. É o Belo. Nossa, olha quem tá aqui. Netinho de Paula. Olha, não sei o que... Meu, eu tenho foto com todo mundo. Aquela celebridade dos anos 90, tudo você conheceu. Todo mundo, né? De vez em quando a gente posta uns TBT no meu Instagram. E eu falo pro João. Rapaz, eu tenho foto com muita gente, cara. Eu conheci muito artista que começou. Eu peguei a fase de muito artista que virou sucesso. Cara, foi uma época assim na minha vida muito louca. E esse lance do programa do Raul Gil, cara, foi uma coisa que tomou uma amplitude muito grande na minha vida, entendeu? Eu não podia sair na rua. Eu não podia fazer nada, cara. Pra você ter uma ideia, em 2001, acho que 2001, 2002, eu já tava tocando em Barretos. Abrindo show. Tem o Barretão, né? E tem os palcos menores. Eu já tocava em Barretos, já. Já tinha escritório. Já saía naquela revista Show Business. Lembra dessa revista? Nunca cheguei a ver, mas... Mas você sabe ideia. Na nossa época antiga, o cara que saía uma página na Show Business era caríssimo. E aí, cara, o que aconteceu com a minha carreira? Nessa época, a gente já tava com uma estrutura bem legal, graças ao programa do Raul Gil. Eu falo pra todo mundo, assim, que eu tenho o Raul Gil como se fosse um avô pra mim, porque foi a pessoa que mais abriu portas na minha vida, entendeu? Mas você manteve contato com ele por um tempo? Até hoje tem? Até hoje. Sempre que eu tô em São Paulo, eu tô gravando alguma coisa no programa dele. Você é de São Paulo mesmo? Eu sou de São Paulo. Nascido em São Paulo, capital. Legal. Sou de São Miguel, Zona Leste, com o maior orgulho. Eu não lembro de ver você lá, porque eu também devia ser bem criança. Eu até chuto que se você falou que tinha 10 anos mais ou menos naquela época... Opa, fala. Você deve ter hoje 36. 36. Vou fazer 36. Tenho 35 agora. Certo. Vou fazer 36. Porque, por exemplo, acho que eu lembro do Mike Lian. Eu sou antes de todos. As pessoas falam assim, cara... Você é antes de Hudson, por exemplo, assim, ué? Sou, não, não. Eu sou... Cara, não existia Robson Monteiro, Rick Valle, não existia ninguém. Eu fui o primeiro mesmo, o primeiro menininho a ter o... Na verdade, assim, o lance, eu tive um concurso no programa do Raul Gil, né? O Mike Lian, o Robson, a galera, tipo, cantava lá naqueles quadros que tinham no programa Raul Gil. Eu não, eu tinha um concurso. Olha lá, o João mostrando a fotinha lá, eu cantando com o Zé Zé lá, ó. Olha que legal. Que massa, cara. Aqui você tava com o quê? Com os seus... Aí eu devia ter o quê? Uns 11 anos, mais ou menos. Legal. Cara do meu filho. O pessoal não vai ver, não, mas... Depois nós jogamos as fotos pra você, você bota lá. Eu não, tô com preguiça. E... E aí, cara, essa época aí foi uma época muito legal. E depois disso, o que aconteceu? Eu fui pro... Nessa época... Lembra, tipo, essa época, assim, pra você ter um trabalho, você tinha que ter uma gravadora. Sim. Não era uma coisa independente, igual hoje em dia, que você trabalha, que você faz, né? Hoje até quero falar que, né? Hoje o projeto Rafa Camargo é um projeto 100% independente. A gente não tem escritório, a gente não tem empresário, a gente não tem nada. A gente tá fazendo tudo na unha mesmo, sabe? De vez em quando eu... Tipo assim, ah, a gente precisa de grana pra fazer uma parada. Eu lancei... Eu tô lançando agora meu DVD, né? Que a gente gravou lá em Umas. E esse DVD foi totalmente feito por mim. Foi feito por mim, feito pelo João, todas as pessoas aí da minha equipe. Então, assim, a gente não tem nada, né? Na verdade, a gente não tem nada, não. A gente tem tudo. É, né? Não tem nada no sentido daquela coisa de alguns artistas grandes que tem um monte. É. Uma estrutura na hora. Cara, a gente tem muito tempo de história aqui pra contar. Eu já passei na mão de uma galera. E hoje... Lá, ele, né? É, hoje é uma parada assim, Dudu. Você tá muito mais no meio do que eu. Você sabe que hoje em dia, dependendo de onde você assina o seu nome, você pode se derrubar ou se levantar, né? Lógico. Então, você fazer uma coisa independente... Hoje eu acredito na verdade que todo mundo desacreditou de mim a vida inteira, entendeu? Então, por isso que a gente lançou o meu DVD chamado Rafa Camargo de verdade. Porque eu falei assim, cara, eu tenho que fazer uma coisa que é minha, né? Eu gosto muito de Zezé de Camargo Luciano. Foi minha inspiração, Edson Hudson, Leandro Leonardo e Chitãozinho Chororó. Esses foram a minha escola no Brasil. E quando eu saí do Brasil, eu sempre fui aficionado, apaixonado por música country. Sempre. Você foi pros Estados Unidos? Sim. Desde muito pequeno, eu fui apaixonado. Eu sempre quis ir pros Estados Unidos. Acabei indo e já ficando lá de mala e cuia. Mas você foi pra cantar? Sim, eu fui pros Estados Unidos pra cantar. A vida inteira que eu fui pros Estados Unidos, eu vivi cantando lá. E lá eu tive uma escola muito grande, cara, de muita coisa que eu já gostava. E eu fui pra conhecer. E isso me trouxe algumas influências que, tipo, eu tô tentando trazer pra cá de novo, devagarzinho, né? A gente tem o Fernando Sorocaba aí que traz essa parada muito bem feita. Mas é uma coisa assim que eu acho que vai acabar chegando legal no Brasil em breve aí. Vai acabar entrando, entendeu? Você morou lá dez anos. Praticamente dez anos, cara. Tô lá desde o final do Ídolos. Então fala uma frase em inglês aí pra ver se eu entendo. I love you. Essa eu não entendi. Essa eu senti. Ok, let's talk something in English. Vamos falar em inglês. Vamos falar em inglês. Não, não tô brincando. Falando alguma coisa em inglês. Às vezes em inglês. Não sei o que você falou, né? Não foi isso. Não, eu falei, vamos falar em inglês. É, então. Vamos falar em inglês. Alguma coisa em inglês. I am drinking water. You drinking water. É. Aí eu pego e falo assim. Igual aqueles caras lá, né? Tipo, sou, sou. É. Eu gosto do episódio do Chapulim, quando ele tá querendo falar em japonês. Ele fala, querendo falar mais ou menos. Ele fala, macho mocho. Macho mocho. Cara, então você foi pra lá e cantou. E cantou música calta. Cantou certa energia de lá. Sim, sim. Não, é. Eu vivi... O meu começo nos Estados Unidos foi bastante brasileiro, que me ajudou, né? Eu fiz muito show em lugares brasileiros, lá e tal. E depois a gente vai meio que desbravando outras praias e conhecendo outros lugares, cara. Tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Antes desse negócio dos Estados Unidos, você vai para os Estados Unidos quantos anos? Como? Com quantos anos você vai para os Estados Unidos? Que eu vou? É. Cara, eu tô lá desde 2012. Você foi em 2012. Então faz pouco tempo que você voltou aí. Faz, faz pouquíssimo tempo. Na verdade, eu tô sempre lá, né? Eu sempre faço assim, ó. Hoje, como meu projeto é totalmente independente, então o que eu faço? Às vezes, como o dólar tá valendo bom, né? Às vezes eu vou para os Estados Unidos pra levantar um pouco de grana pra pôr na carreira aqui. Porque você sabe o quanto é caro as paradas aqui, né? Entendi. Então, tipo assim, às vezes, que nem eu fui agora em outubro, né? A última vez que eu fui, mas aí eu fui mais só pra trabalho mesmo e tal. Fui em outubro, voltei em dezembro. Mas, né? Eu voltei de vez mesmo dos Estados Unidos em 2022. Entendi. Eu voltei de mala e cuia mesmo. Isso eu queria saber, porque nessa época do Raul Gil foi bom pra você, essa visibilidade, tá? Foi, cara, foi. A televisão era a internet do que é hoje, né? Cara, era uma amplitude de loucura. E aí, a continuação disso, não teve um algo a mais depois do Raul Gil? Porque chegou a hora realmente do Raul Gil que tem que sair de lá, né? É, eu vou te contar o que aconteceu, né? Voltando lá na história. Quando eu saí do Raul Gil, a gente precisava muito de uma gravadora. E aí já tinha uma galera meio que de olho em mim, do pessoal da Abril Music. Na época era Abril Music, a gravadora do Bruno Marrone, Capital Inicial. Aí os caras, não, vai ter um... A minha vida foi... Sabe o que me deixa louco? A minha vida foi lotada de concurso. Eu não aguento mais. Quando alguém fala assim, participa de um negócio. Eu falo, mano, não participo. Eu não faço mais concurso, eu não faço nada. Eu saí do Raul e caí de paraquedas em um concurso lá no programa do Gugu que chamava Talento Jovem e só podia cantar Sandy Júnior, cara. Nossa. Isso aí em 2001, só podia cantar Sandy Júnior. Aí, putz. Aí os caras, caramba, o Rafael já cantava no Raul Gil, não sei o que. Não, bota o Rafael lá. Aí tinha que ser uma dupla. Aí o que aconteceu? Nessa época eu já tinha uma banda, já tinha uma estrutura, tinha uma back vocal. A menininha que fazia back pra mim. Entrou eu e minha back vocal. Eu de Júnior e ela de Sandy. Você vê como que o negócio era louco? Porque era comandado pelos caras grandes da música, né? Então os caras falam, não, pra arrumar gravador tem que botar o Rafael aqui, sei o que. E, cara, é o que eu te falo. Os caminhos, eles vão ficando, não sei como dizer, né, cara? É o que eu falo. As pessoas vão trabalhar. E parece também que não tinha todo um... As coisas não eram tão claras como hoje também, sei lá. Não. Porque, por exemplo, hoje uma pessoa que tá levando a carreira de uma certa maneira, mesmo que não esteja famosão e tal, mas tá solidificando alguma coisa, ela não... Eu acho que ela não... Vou falar essa palavra na ausência de o melhor, mas ela não submeteria um programa assim pra... Tipo, vou pegar minha back e fingir que nós é dupla pra nós participar de um concurso. Hoje, com a cabeça que a gente tem, a gente vê o quanto antigamente... Eu não sei se antigamente ou até hoje também, mas... Por exemplo, vou falar minha mãe. Minha mãe era inocente nesse ponto. A gente não entendia nada. Eu fui um menino que deu uma canja no Raul Gil, ganhei um concurso que era meu. Acabou que no final das contas a gente fez uma dupla no Raul Gil, que era pra gravar. Só que aí a mãe do menino, que era meu segundo avós, queria, porque queria, porque queria que o irmão do menino que era mais velho, que era a dupla dele, já entrasse. E aí rolou muita coisa até que o Raul Gil falou, ah, então não faz mais dupla, canta solo. E aí parou o Raul Gil. Um programa inteiro pra acabar não fazendo a dupla. Um programa inteiro pra acabar não fazendo a dupla. Aí o Raul Gil ficou bravo. Aí a minha mãe marcou um programa da Eliana. Aí o Raul Gil me viu na Eliana, ligou pra minha mãe. O que é que é isso? O Rafael tá ligando, vocês são loucos, não sei o quê. E em música diferente. É, mano, cara, tipo, não, era tudo na Record. Ah, tudo na Record. Tipo, cara, o Rafael era meu, era nosso. O Raul tem disso, né? Tem isso, Raul. Ele tem disso. Meu, mas o pior é que não tem o que dizer, porque o Raul, quando ele fala assim, ó, isso aqui saiu do meu programa, você fala nada. Glória Groove, né? Glória Groove. Saiu do meu programa, não sei o que, foi, mas será? Você fala, pô, o cara tava lá, velho. Ah, não sei o que, saiu do meu programa, tava lá. Todo mundo pisa no palco do cara. É, tem um, ele é jateado com o Luan Santana. É, cara. Tipo assim, mas o, e o Luan nem foi o primeiro programa, o que o Luan foi, e ele fala pros outros que foi, eu já vi ele falando. É, aí, aí o que aconteceu? Aí eu saí, fui pro bendito concurso lá do, do, do... Sandy Júnior. Do Gugu. Gugu. Sandy Júnior, cara, e era um concurso muito louco, porque, cara, é tipo assim, ó, eu era um menininho, né? Eu acho que eu era capado, né? Não sei o que acontece, porque os meninos, lembra aquela música do, tinha uma música, você deve saber do repertório do Sandy Júnior aí, tinha uma música que o Júnior cantava quando era que era assim, ó, tem um segredo pra contar, eu não sabia que era assim... A Michelle é mais Sandy Júnior que eu. Eu não sei, né, Michelle, como que é mais ou menos a música? Cara, e quem disse que eu conseguia cantar? Porque é muito grave. Não conseguia. Adivinha que eu cantava? A Parna Sandy? Era uma vez, um lugarzinho no meio do nada. Aí, meu, o concurso durou, tipo assim, um ano, cara. Eu fiquei um ano em primeiro lugar no concurso. Chegou, ó, Dudu, você vai chorar com a minha história, cara. Chegou no dia do concurso, tipo assim, ó, final do concurso, meu, eu unânime ganhando, os cara me botou lá, os quatro finalistas, não sei o que. Aí os caras da W Music, na época o Marcos Mainar, que era o diretor da W Music, falou assim, ó, Gugu, a gente acabou de tomar uma decisão aqui, nós não vamos fazer mais uma dupla, nós vamos fazer um quarteto, então os quatro são vencedores. Aí todo mundo, é, aquela choração. Aí montaram um grupo que chamava 2x2, cantando só regravações dos anos, sei lá, que anos 60? É, dos anos, não, dos anos 60, né, 90 era quase a nossa idade, né, dos anos 60, cara. Aí lançou um grupo que chamava 2x2, eu grandão na capa, assim, do CD, a galera em volta de mim, assim. Aí era só as músicas, tipo, o que que tinha no 2x2 lá? Fala, é, é, como que é? Foi um sonho de verão. Ah, Lua e Vanessa. Uma praia. Só regravações, cara, só regravações. E aí, o que aconteceu? Fizeram um puto de um trabalho, gravamos no Moche, trabalhamos, tal, não sei o que, lançou, e Gugu, e Sabadão Sertanejo, eu pequenininho lá, fazendo coreografia, parecendo Backstreet Boys, e aí, cara, no final das contas, os caras lançaram a banda e não fizeram um show, não fizeram nada. Eu fiquei, tipo, 3 anos de contrato parado, cara, lá com eles, sem poder fazer nada, cara, na minha vida. Pra você ver que loucura, né, cara? Nossa, mano. Com a malícia que a gente tem hoje. E nisso, nessa época, quem me empresariava, o meu empresário, na época, era o Marcos Rossi, dono da Olímpia. Certo, o Olímpia que... E os caras abriram mão de mim no papel, assim, não, vou abrir mão do menino, que se ele precisa de uma gravadora pra crescer, a gente deixa ele crescer. Que porcaria, cara. Se eu soubesse hoje, eu ia falar pros caras, nossa, vocês não podiam ter feito isso, cara. Vocês deviam ter ficado comigo, né? Porque eu já tinha um trabalho rolando. Tipo, se fosse fazer dos outros, né? É, se eles não fossem do Rafael. Mas aí desfez de todo mundo, desfez do grupo. Não, desfez de mim, né? Tipo, eles falaram, não, se o Rafael precisa entrar nesse grupo pra crescer, a gente deixa. E o grupo não foi pra frente também? Acabou, acabou. Só eu que tô aqui batendo, entendeu? Eu ainda fui... Aí, beleza. Aí tive uma época da minha vida que eu dei um break total, cara. Fiquei estudando mesmo. Falei, não quero mais cantar e tal. Aí depois voltei a cantar numa bandinha de baile com os amigos meus. Aí foi que me abriu o... Eu sempre gostei de muita coisa, né? Se eu falar assim, um gosto musical, eu tenho um gosto musical muito grande. Mas abriu muito a minha mentalidade, né? Porque quando eu cheguei na minha banda de baile, eu lembro da mulher falando assim, ó, aqui esquece, mano, Zezé de Camargo. Esquece. Nossa. Você vai cantar é Luiz Miguel. Aí eu ia cantar... La puerta se cerró detrás de ti. Ela, o que é esse vibratinho aí, cara? Nossa. E aí, cara, fiz a banda de baile, daí depois retomei. Aí fiz minha carreira solo de novo, voltei a cantar. E aí investi, 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 investi. Não dinheiro, né? Investi tempo, né? Tempo. Porque dinheiro nós não temos, nós estamos procurando. Dinheiro nós não temos, bonito nós não temos. Se quiser nós, é assim mesmo. E aí, cara, nessa luta, cara, aí foi que eu fui pro... Aí eu acabei caindo de gaiato no Ídolos também. Fui pro Ídolos... No SBT ou no Record? Na Record, o último da Record, 2012. Fui pro Ídolos, cara, putz. Peneira e Tom. Eu fazia bastante show em São Paulo nessa época. Aí fui fazer o Ídolos, e o Ídolos acabou dando certo, né? A gente foi passando as etapas e tal. Muita gente fala assim, ah, o Rafael foi esquema. Não foi não, cara. Eu tenho tudo... Graças a Deus na minha vida, eu falo, eu tenho tudo registrado. Desde a primeira peneira, daquele monte de gente no estádio. Mas fala, foi esquema por quê? Porque você foi longe? Porque o Ídolos foi em 2012. E no final de 2011, eu tinha acabado de... Ah, verdade, eu pulei uma história, né? Caramba, uma história é muito grande, Dudu. Cara... Deixa eu beber uma aguinha. Eu vou continuar aqui. Eu não tô muito preocupado, não. Mas tá legal, tá bom, você ouvir. É, eu tô interessado. Esse é o papo que eu mais queria ter, cara. Meu sonho era estar aqui no Dudu. Não tô entendendo, não, velho. Os caras sonham pouco. Você não sabe, gente. Porque sonha pouco, sonha com o Dudu por cima. Qual que é a frase? A gente falava, o cara que tá estourado... Eu já tô quase estourando. Porque eu já tô aqui. Daqui a pouco eu tô estourado. Porque eu saí do Dudu por cena e esquece. O João fala. Não tem mais Faustão. Agora é aqui, ó. É, Faustão tá numa trocadeira de coração. Ó, Dudu. Em 2009, eu tava com uns amigos meus no motoclube. Olha aqui como a vida é louca. Tava no motoclube, fazendo nada. O Raulzinho chegou lá. Aí o Raulzinho me viu e falou, cara, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, pô, Raulzinho, quanto tempo? Eu já tava assim, tipo, sei lá. Quase 2001, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8. Uns oito anos sem ver o Raul. O que você tá fazendo aqui, cara? Não sei o quê. Puta. Eu falei, Raul, Raul, tô gravando uma música, cara, que eu fiz. Falava de MSN na época. A gente tá velho, né? Não, sim. Olha o tamanho desse bigode. Aqui, ó. Grecim, galera. É Grecim. Grecim. Hoje não foi Grecim, foi Rimmel. Rimmel da Manu. É mesmo? Ah, porque o Grecim cansa, né? Você passa, tipo, ó. O Grecim, tipo, você tem que escolher qual... Você passa Grecim, não. Não, ainda não. Vou contar aqui. O Grecim é o seguinte. Você passa preto, parece que, tipo, você volta e você fala, essa barba aí não é do cara, não. Você passa castanho claro. Clareia. Acaju. Então não dá pra saber o que fazer. Aí agora eu tô no Rimmelzinho, né? Tá velho. É um segredo, hein? Ô, Dudu. Aí, cara, encontrei um Raulzinho, cara. Falei, pô, Raulzinho, tô com uma música aí muito louca, com uns banjos. Desde aquela época. Com uns banjos, uns negócios, tal, sei o quê. Pô, eu queria muito cantar no Raul, cara. A Raulzinho falou assim, Rafa, esquece esse negócio. Tem investidor? Não. Tem empresário? Não. Falei, não, você não vai cantar a música sua de jeito nenhum. Você vai cantar no Jovens Talentos. Sério, sério. Falei, claro. Se você entrar no Jovens Talentos, você pode participar de 10 programas. Se eu for lá te colocar pra cantar uma música, e aí? Aí o Raulzinho é visionário, cara. Aí eu falei, pô, legal, cara. Falei, beleza. Pum, fui lá. Cheguei cantando Bom Jove. Eu sou viciado, né, em Bom Jove. É bom pra caramba. É bom. É Jove. É Bom Jove. Aí eu fui no Bom Jove, cantando o Always do Bom Jove e tal. Aí foi um reencontro legal, o Raulzinho chorando, falando, porra, Rafael, você é aqui, que legal, você voltar. Aí eu abraçando ele, eu amo o Raul, né? Quando eu vou no programa dele, eu abraço ele, eu grudo ele, eu beijo ele. É só um beijinho na boca, senão ele fala que ele... Mas eu abraço ele primeiro. E aí ele falou, ah, que legal, voltou. E nisso, cara, foi tipo um ano e meio de programa, assim, todo sábado no programa Raulzinho, cara. Todo sábado. De novo. Todo sábado, mano. Mas só que daí não era o meu concurso, né? Era uma parada. Aí eu cantei Bom Jove, cantei Aerosmith, cantei Luiz Miguel, cantei muita coisa legal, cara, muita coisa. Certo, por que não sertanejo nessa hora? Porra, cara, pra te falar a real, por que não sertanejo? Aí eu vou te falar por que não. Porque a própria galera da produção do programa falou assim, ó, se você entrar cantando sertanejo, você cai. É, o... Eu não sei o que esse povo tem. Um preconceito, será, cara? É, cara, é real. Nessa hora que você falou, é 2011 que você falou? É, é um preconceito. Tava muito no alto sertanejo, né? Sim, mas vamos supor. Tudo bem que era universitário, mas... Qual que é a vibe do programa no Raul Gil? É um programa não só musical, quanto teatral. Então, tipo assim, eu entro lá cantando, vamos supor, Evidências. Aí o Gabriel lá, o que que foi do... Tava no The Voice? Não, agora tava no... God Talent lá, o Gabriel Henrique lá. Certo, certo. Supor, que eu tô competindo com ele. Eu entro lá e canto. Eu me afasto e me defendo. Aí o moleque já entra cantando Mariah Carey. O Raul Gil é que estilo de programa? A galera que assiste quer ouvir aquilo, cara. Você pode ver que a maioria da galera do sertanejo não vai, cara. Eu não sei que bloqueio que esse povo tem, tipo, com a nossa música sertanejo, entendeu? Eles têm uma parada assim, tipo, você pode ver o The Voice. O The Voice sertanejo. Não vai, cara. Raramente vai. Entendeu? Tá rolando uma coisa ou outra, não sei o que, mas... Entendeu? E aí, eles fizeram... Fizeram ou não? Eles falaram, você gosta do quê? Fora o sertanejo. Falaram, ah, seu pai, eu gosto de Bon Jovi. Gosto de U2. Gosto de Aerosmith. Eu gosto de Luiz Miguel. Ah, mano, Luiz Miguel. Então canta aí uns negócios. Aí cantei. Aí a pessoa falou, não, entra com tal música, Always do Bon Jovi. Essa música Always do Bon Jovi que eu cantei lá, tipo, ela chegou a bater, assim, tipo, dois milhões e meio de acesso no YouTube e a música derrubaram. Entendeu? Parece que é um negócio louco, cara. Aí derrubaram a música. Aí voltei cantando. Aí cantei Bon Jovi, cantei Aerosmith. Aí depois cantei Luiz Miguel. Cantei um monte de coisa lá. E o Raulzinho chegava em mim, dava umas sugestões. Cara, pra você ter uma ideia, ele falou assim, ó, você canta muito bem espanhol, Rafa. Faz tal música da Vibsbal. Falei, beleza. Falei, ah, pô, fiz a música, gostou. E aí depois, aí teve um intervalo de dois meses de gravação e a gente voltou. Quando a gente voltou, aí eu falei pro Raul, eu falei assim, Raul, eu quero cantar sertanejo. Eu preciso cantar sertanejo, eu preciso cantar minha verdade, sertanejo e tal, não sei o quê. A Raul, não, canta sertanejo, canta o que você quiser. Aí eu voltei cantando, voltei em Terceiro Herói, do Edson Hudson. Cantei Evidências. O que mais que eu cantei? Cantei Dois Corações e Uma História. Não, Dois Corações e Uma História já foi numa homenagem que eu fiz no... Já tava fora do quadro, né? Eu cantei Rabo de Saia, Me Bate e Me Xinga. E aí a gente voltou pro sertanejo. Então eu fiquei meio que, tipo, como se fosse uma parada meio que... Eu falava pra todo mundo assim, cara, é meio que um sertanejo rock'n'roll, tipo um Edson Hudson da vida. Eu gosto de counter, eu gosto de rock sertanejo. E aí, mas só que naquela época a galera levantava muito bandeira ainda, né? Hoje nem tanto, levantava muito bandeira. Tipo assim, você entrava nos comentários dos meus vídeos bombando, assim, os caras... Pô, mas o cara é roqueiro, mano, cantando sertanejo. Ah, mas você é sertanejo, você não pode cantar rock. Hoje já não, a galera gosta, entendeu? Às vezes de vez em quando no meu Instagram eu posto alguma coisinha diferente. A galera fala, pô, que legal, cara, que legal, tal, não sei o quê. E aí, cara, quando eu saí do programa Raul Gil, em 2010, quando acabou a final do programa, o Raul ainda falou, falou, ó, vamos voltar ao concurso do Rafael? O que você acha de voltar ao concurso? Aí eu falei pro Raul, falou, Raul, eu não quero. Eu não quero. Porque eu não vou fazer um reboliço aqui total pra gente fazer uma dupla, não sei o quê. Eu falei, eu não quero mais. Tô tranquilo. Aí saí do Raul, fiquei, tipo, três meses parado. Aí o que aconteceu? Aí chegou um e-mail pra mim lá, do Ídolos, né? A gente se inscreve em tudo, né, cara? É lógico. Você entrar na inscrição do The Voice lá, eu tô lá, entendeu? Quem não faz isso, né? Aí, pum, aí chamaram eu pra peneira do Ídolos. Aí fui lá pro estádio da Portuguesa, fiquei lá o dia inteiro, fiz uma seletiva que eles colocavam a galera, todo mundo de lado, assim, tipo, dez cantor. Canta. Canta, canta. Número tal, 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 vai pra frente. Gente, até chegar no hotel, que é aquela parte que a galera fala com os jurados mesmo, meu amigo, ali você já foi derrubar três vezes. Entendi. Entendeu? É muito demorado mesmo até chegar. E aí muita gente falava, falava mesmo, falava assim, não, mas o Rafael não pode. O cara acabou de sair do Raul Gil, é carta marcada, é carta marcada. E, gente, não foi carta marcada. Eu entrei no Ídolos sem querer. Tanto que, pra você ter uma ideia, quando eu tava já dentro do programa Ídolos, chamaram eu pra fazer a segunda seletiva do The Voice, cara. E eu, como eu já tava muito à frente no Ídolos, eu falei, ah, cara, se a pessoa se eu saio aqui e já tomo um tombo ali, não sei se foi certo ou errado, mas eu não fui. Eu já tinha feito um hotel do Ídolos, do The Voice, mas eu já tava na terceira etapa do Ídolos. Aí eu falei, eu vou ficar quietinho aqui. E aí, graças a Deus, eu fui até a final do programa, eu entrei no programa cantando Bom Jove, que foi, ó, pra você ver que loucura, a mesma coisa que falaram pra mim em 2010 no Raul Gil, foi falado em 2012 no Ídolos. Tipo, cara, se você entrar cantando sertanejo aqui, você vai derrubar. Você sai no primeiro... Nossa, véi, que saco, hein? Loucura, né, cara? E é real, falaram isso pra mim. E aí eu entrei cantando Bom Jove, depois eu cantei Marcos Bellucci, depois eu cantei Ivete Sangalo, depois eu cantei Chitãozinho Chororó, cantei duas Chitãozinho Chororó, cantei Nuvem de Lágrimas, cantei Fio de Cabelo e tal. E é isso, cara. E aí no final quem venceu foi o Everton, que cantava... Tinha um menino que tinha a voz idêntica da Alcione, não sei se você lembra dessa época aí. Não, é o Ídolos B12, eu não vi. Então, o menino tinha... O pessoal aqui tá derrubando tudo, hein? O menino tinha a voz idêntica da Alcione, e ele cantava muito bem e tal. Afinal, você e ele? Não, afinal foram quatro, foram eu, Everton, Kinara e Leonardo Cavalcante. E aí não teve primeiro, segundo, terceiro lugar, não teve nada. Tipo, o primeiro lugar acabou, entendeu? Ah, entendi. Eu já ia falar, fez igual o negócio da banda lá, pegou todo mundo. Outro boy band, vamos fazer outro boy band. Já pensou, cara? Ele dançou de novo? Rapaz do céu, a dança me persegue, não é a cara de quem dança. Quando eu cheguei aqui em Goiânia em 2015 lá, o Blender queria me fazer dançar, né? Cachorro. É. Então, e aí, cara, aí acabou o programa Idos, aí o menino ganhou, tá não sei o que, meteu meia milha no bolso lá, e aí não teve, segundo, terceiro, não teve nada. Os caras podiam ter dado um prêmiozinho e tal, não sei o que. Ah, não, mas é tanto é que o Idos acabou, tava sem verbo. Aí acabou o programa, e aí, tipo, de todos os, a galera, acabou o programa, a galera da produção chegou em mim e falou assim, ó, a gente quer contratar você, porque vai entrar um programa novo do Gugu no ar, que se chama Torneio Musical, e a gente quer que você faça parte do elenco. Ah, pô, que legal, né, cara? Falei, pô, massa. Aí, teve esse programa, o Gugu, ele teve um programa que era como se fosse a versão nova do Qual é a Música. Certo. Aí, nesse programa, ele tinha aquele quadro, o outro rindo de mim, né? Fica me chamando de Pablo, o Pablo Qual é a Música. Por quê? Eu fazia o quê no quadro? Tipo, eu cantava lá, tipo, Sem me controlar, te pego, te abraço, te beijo na boca. Aí a pessoa tinha que continuar. Aí você tinha que cantar, entendeu? Aí iam vários caras, o Marcos Mion, pô, era muito divertido. Esse programa durou mais, sei lá, a gente gravou, na verdade, o programa durou quase um, durou um ano, mais ou menos, mas a gente gravou uma bateria de programas, assim, tipo, em coisa de dois, três meses. Aí acabou esse programa, tal, não sei o quê, eu fui embora, cara. Aí fui pros Estados Unidos, tipo, bater lata mesmo, sabe? A galera vê minha vida, às vezes acha que eu vivo nos Estados Unidos, nossa, Rafael, nossa, vivia lá, a galera não sabe o que é morar fora, cara. Eu peguei, tipo assim, juntei minha família, 300 dólares de um, 400, eu fui com 500 dólares no bolso, cara. Cheguei lá de paraquedas, na casa de dois amigos meus, que era a Débora e o Sabiá. Um beijo pra minha amiga Débora. E ela falou, vem pra cá, pra você conhecer, tal, não sei o quê. E aí, cara, foi uma, uma, foi o maior aprendizado da minha vida, cara. Sem dúvida, você vai se virar ali no lugar. As pessoas sonham com os Estados Unidos, acho que é um glamour, mas o cara, quando você vai pra lá trabalhar mesmo, você fala assim, não, vou trabalhar nesse lugar aqui, eu vou fazer uma vida, rapaz, você tem que estar disposto a qualquer coisa, entendeu? Vale a pena. Não vou falar que não vale a pena, eu falo pra todos os meus amigos, vale a pena. Mas vale a pena se você estiver disposto a fazer qualquer coisa assim, tipo, pra se dar bem, entendeu? Tipo, trabalhar mesmo, pegar peso, tipo, pega, você trabalha, você nunca fez nada, cantou a vida inteira. Chega no seu primeiro mês nos Estados Unidos lá, os caras falam, ó, meu amigo, você vai limpar um furacão aqui, como que é esse negócio aí? Ah, vou te pagar 80 dólares aí pra você limpar o furacão. Aí o que que é limpar o furacão? Vambora, né? Tô nunca nem vindo. Aí você chega lá, uma pá de árvore caída, mano. Um americano com uma motosserra cortando uns tocos de árvore desse tamanho aqui, ó. E você pegando os tocos na lomba aqui, jogando pra dentro de um carrinho, fi, das oito da manhã até as sete da noite, rapaz do céu, ali só desiste, ali, aliás, só fica quem quer mesmo, porque, rapaz, eu vi vários amigos meus desistidos ali, chegar e falar, não, não, vou voltar, vou embora. Tem que ser, você fez mais o que? Ele limpar o furacão? Não, foi só. Catou neve? Ó, eu vou contar a história pra você entender. Onde você morou? Qual cidade? Eu morei na Flórida, sempre. Ah, tá. Neve eu tô fora, né? Mais de boa. Você é maluco, né? Jacaré na rua, andando assim, tipo. A Flórida é maravilhosa, é muito bom lá. Mas assim, nos Estados Unidos foi assim, ó. Eu cheguei nos Estados Unidos pra cantar, com a intenção de cantar. Quando eu cheguei lá, tipo, o pessoal já me desanimou, né? Falou, ih, você é louco, aqui nos Estados Unidos, você vai ganhar cem dólares pra tocar quatro horas. Aí, meu, todo mundo que chega, chega no veneno. Eu falei, eu tô lindo, quero nem saber. Tô aqui mesmo. Tô aqui, velho, eu quero é tocar pra ganhar dinheiro mesmo, não tô nem aí. E eu dou umas cagadas boas na vida, né? De vez em quando eu tô... É por isso que eu falo, a gente tá batendo na trave. Daqui a pouco a gente ajeita o gol, vai entrar. A mira. Vai entrar. Cheguei lá, cara, a minha amiga falou assim, cara, aqui é cem dólar pra tocar a noite inteira. Vamos colar nos barzinhos aí. Aí fui, né? Cara, ó, eu não sabia falar uma palavra de inglês quando eu fui pro Raul Gil, pro Idlus, eu cantava inglês. Tudo errado, tudo errado. Eu tava aqui pensando que, como que você fez, no primeiro lugar que você foi cantar lá, o repertório... Não, vou te explicar, vou te explicar. Se você pegar, eu vejo meus vídeos do Raul Gil hoje, eu quero chorar. Mas faz parte da história, entendeu? Tipo, eu cantava, eu cantava, como que era? Eu cantava a fonética do negócio, entendeu? Só... É o que a gente faz, a gente... Mas aí que eu falo pra você, ó. Aí você escuta lá o brasileiro te descascando, né? Aham. Nossa, o cara não sabe falar nada, o cara é péssimo. Olha esse inglês, não sei o quê. Cheguei nos Estados Unidos, todo errado. Aí já, pum, chegava nos barzinhos, né? Eu sempre com o trunfo na mão, né? Mandava um bom jovenzinho, né? Que o bom jovenzinho já pressiona. Os americanos pirando, cara. Aí os caras, mano, é muito bom, muito legal, não sei o quê. Eu, puta, cara, será que isso aqui vai dar certo? Beleza. Aí o que eu comecei a entender? O que eu entendi com isso? Cara, os caras não sabem falar português. Os caras não sabem falar outra língua. Cara, se você tá cantando a música do bom joven, fala assim, ó. This Romeo is bleeding. Né? Tipo, esse Romeo está sangrando. Eu cantava. This Romeo is bleeding. O que o cara ouviu? O cara ouviu o cara. Ele ouviu o real, cara. Sim, e claramente ele viu que você tentou falar. Ele ouviu, porque o inconsciente dele falou pra ele. Eu sou... É exato. Porque ele conhece a música, né? Pai Místico Versa. Eu cantei. This Romeo is bleeding. Aí o cara... This Romeo is bleeding. Ele ouviu. Sim. Aí eu cantava. Yeah, I will love you, baby. O cara tava ouvindo a música. Eu tenho raiva desses comentários, hein? Sabe, pô? De brasileiro virarata. Porque, assim, nós tentamos falar o inglês, aí sai um sotaquezinho. Uma coisa que tem que... Cara, eu vou te falar. Aqui você não faz... Aí você faz... Mais grotesco. Que o inglês entende. Mas não. Você tem que... O brasileiro quer falar no sotaque de americano. Quando o americano chega aqui e fala... Por favor, me dê um prato desse e iroladinho. Que grossinho ele tentando falar. É um bando de virarata mesmo, esse... O brasileiro. O George chegou aí. Abre lá pra ele lá. Chegou o nosso fotógrafo. Que eu tive... Cara, eu tive o prazer de trazer um fotógrafo pra poder tirar umas... Se eu soubesse desse, eu tinha alugado um estúdio maior. Ô, Dudu, presta atenção. Deixa eu te falar. O americano, quando você tá tentando falar a língua dele, eles são muito gente boa. Você já viu aquele podcast... Eu não sei se é lá no Piunt, né? Que o Edson fala que um dia ele ficou chapado, ele passou a noite inteira conversando com um gringo sem saber falar inglês. Eu viro e conto essa história. Vou te contar a história, então. Rapaz, quando eu pisei nos Estados Unidos, a primeira rolê que eu fui foi no Mambo Café, um negócio que tinha lá em Miami com a minha amiga. Eu passei a noite inteira falando inglês com um americano sem saber falar uma palavra de inglês, mano. Eu juro por... Mano, eu passei a noite inteira com um americano, velho. Gigante, cara. E o cara fazia questão de parar cada segundo pra entender o que eu queria falar pra ele, cara. Engraçado, né? Tá lá na porta aí? Chegou, chegou. Você quer lá receber? Vai lá, recebe ele lá pra nós. Mas tá trancado, Michel. Saiu aí, eles levou a chavinha que eu entreguei pra eles, aí tem que abrir o grandão. Tem uma chave na mesa? Vocês vão lá? Tem uma chave na mesa? É a chave amarelinha. Vai não. A chave amarelinha que abre... Você entrou naquele portão de lá, né? Certo. Abre isso de cá. Amarelinha. É. Então, Dudu, cara... Foi mágico, assim, sabe? Tipo, foi uma parada louca. E aí, como eu disse, né? Que eu costumo dar umas traves na minha vida, que o pessoal fala assim, você tem uma sorte, você é meio cagado. Eu falo só. O lance do cem dólar, né? Que todo mundo tocava por cem dólar, cem dólar, cem dólar. Eu fui num bar que chamava Maurício's Bar & Grill. Meu amigo Gabriel, um abraço pra você aí. Eu cheguei no bar do Gabriel, aí eu saquei do celular, né? Falei assim, ó, sou eu. Aí ele falou, porra, cara, te assistia na TV, cara. Olha. Você é louco? Você vai vir tocar aqui no meu bar, você é maluco que não vai? Aí eu quietinho, né? Falei, na hora, cara, não sei o que. Aí, quanto você me cobra? Aí eu, cara, não faço ideia, mano. Eu sou um cara muito ruim pra dar preço, cara. É. Putz, cara, negociação... Não, não é comigo que tu não. Tá na minha cara, parece que eu já entro perdendo. Eu não sei negociar, eu já entro perdendo. Qualquer coisa, eu falo, eu já entro perdendo, não sei negociar. É quase do nível, assim, ó, quanto você me cobra pra você cantar aqui? Você fala, não, te dou duzentos reais. É, foi tipo quase isso. Aí, cara, vou te contar, você não vai botar fé. Lembra do cem dólar. Aí eu quietinho, né? Não, não sei, cara, fala aí, fala aí, fala aí. Aí o cara falou, ó, eu vou te pagar seiscentos dólares pra você tocar aqui sexta-feira. Aí eu, aí ele, tá bom pra você? Aí eu, caralho, falei, não, falei, pode ser, falei, pode ser. Eu meti essa, não, não, pode ser, pode ser, valeu, valeu. Aí eu não tinha equipamento, não tinha nada, né? Porque eu fui, nessa época, pra você entender, eu fui como turista pros Estados Unidos, tá? Estava com vício de turista. Eu vou até dar uma aula de imigração aqui já já. Fui como vício de turista. E aí eu comecei a tocar no bar do cara. Ele falou, eu falei, mano, não tenho violão, não tenho caixa, não tenho nada. Ele falou, não, 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 entra aqui no meu e-bay aqui já. Estados Unidos é muito bom por causa disso, né? A galera, tipo, é muito, tudo na mão, né? Tudo muito barato, né? Eu espero que um dia a gente consiga chegar num nível desse. Tudo muito barato. O cara falou, não, entra aqui no Amazon aqui, vê o que você precisa e já compra. Eu falei, nossa, cara. Nessa época, nós aqui nem conhecia a Amazon. Aí, tipo, eu entrei no Amazon lá, eu vi lá a caixa da Maqui, não sei o quê, dois micro... Um kit, assim, tipo, duas caixas da Maqui, uma mesa de som, dois microfones, dois pedestais, cabo, cana, uma quatro, cinco, seiscentos conto. Aí ele falou pra mim, não, fechou. Primeiro show você faz pra mim, eu já te dou seus equipamentos. Aí eu falei pra ele, perfeito. Aí eu toquei nessa sexta-feira pro cara, peguei meus seiscentos dólares. E, mano, seiscentos dólares era muito dinheiro, cara. Lembro da Débora, minha amiga, falando assim, cara, você fechou um show por seiscentos dólares, voz e violão nos Estados Unidos, você tá louco, velho. Aí eu, sério, sério. Eu tinha chegado, fazia, tipo, duas semanas. Nossa. Aí o que aconteceu? Eu fechei sexta num lugar, aí eu cheguei num outro bar, que era o Julhão, o Barra Café. Beijo, Julhão. Te amo, você sabe que você é muito importante na minha vida, eu não posso deixar de falar em você em qualquer lugar. No Barra Café, o Julhão chegou e falou, quanto você tá cobrando no Maurício? Eu lá, eu cobro oitocentos. Aí você foi, ó, não é ruim de negociar desse tanto. Para, cara, que eu vou te pagar seiscentos contos. Você vem? Aí eu, vem. E aí, ô Dudu, cara, eu comecei a tocar freneticamente em bares brasileiros. Certo. Depois fui pra um outro bar lá, que se chama Barracuda, que é da minha amiga Andréia também, um super beijo pra você, Andréia. Muito obrigado por toda vez que você me estendeu a mão, me ajudou. E, cara, a gente já tinha combinado, né? Falou assim, vamos tentar evitar um pouco de falar dos Estados Unidos, porque muita gente olha com outros olhos, né? É, pensa que você foi passear, né? As pessoas olham e acham que, tipo assim, ah, o cara se acha, o cara nada. Mas as pessoas não sabem a realidade, que eu fui pra me massacrar lá, entendeu? Já era pra mim o fim da música na minha vida. Não é o fim da música, mas o fim do acreditar no sonho. Você sabe o quanto a gente que é artista acredita num sonho? O quanto a gente sonha? E o sonhar, às vezes, ele é muito mais dolorido que a realidade. Porque você viver um sonho é muito louco. Hoje eu tô aqui por causa de um sonho. Eu vou te explicar como eu cheguei a voltar pro Brasil, pra você achar, assim, esse cara é maluco ou não. E aí eu comecei a cantar nos bares, tal, não sei o quê. E nisso, depois chegou a minha... Aí depois que eu tava legal, aí chegou a minha esposa, chegou meus filhos, a gente morou lá um tempo. Aí eu comecei a tocar em outros bares, tal, não sei o quê. Só que teve uma época que eu, às vezes, tenho uma mania de falar muito, né? Minha mãe fala, você fala demais. Você quer ajudar as pessoas demais, às vezes, não sei o quê. Tinham vários bares lá que tava meio que ceifando a galera que cantava. E a galera falava pra mim assim, não, cara, seu cachê é muito alto e a gente não consegue. Eu falei, cara, é muito simples a matemática. São sete, oito cantores aqui. É mais fácil todo mundo mudar o valor e falar, mano, eu não saio de casa. Aí os cara pegou eu falando e mandou pros donos dos bares. Os donos dos bares falaram, Rafa, valeu, obrigado aí. Aí eu peguei e falei, fechou. Nisso a minha vida mudou do dia pra noite. Porque lá você ficar sem um trabalho na semana, acabou de ser. Minha vida mudou do dia pra noite, a gente comprou passagem. Minha esposa e meus filhos tinham acabado de chegar. Fazia, tipo, três semanas. A gente falou, vamos voltar pro Brasil, acabou, não dá mais. Aí a gente comprou passagem pra voltar pro Brasil na segunda. A gente ia voltar na outra segunda. Quando foi sexta-feira, aí o que aconteceu? Na terça, foi aí que eu comecei, eu arrumei um trabalho na limpeza do furacão. Foi aí que eu comecei a trabalhar no furacão. Eu falei pra minha esposa, eu falei, Gabriela, eu não vou embora. Falei, a gente vai fazer. Era tipo assim, de 600 dólares numa noite, eu saí pra ganhar 80 dólares. No dia inteiro. Eu fui. Aí, cara, eu chegava moído em casa, as costas quebradas. Quando deu quinta-feira, uma amiga minha me ligou. Falei, ah, eu saí de tal balada, tal não sei o que. Eu tô trabalhando aqui em Miami num restaurante grego. Olha as ideias, cara. Olha que loucura. Minha vida foi longe. Num restaurante grego, tal, aqui, porra. Top 1 do TripAdvisor, aqui na beira da Ocean Drive, que é uma rua famosíssima lá de Miami, dentro da praia, o restaurante. Só vem artista, tal, não sei o que. E o cara da banda faltou, mano. Preciso de um cara que tem como. Falei, tô indo, filho. Aí fui, chama Santorini by George's, um restaurante. Restaurante grego. A galera fica quebrando prato lá. É loucura, velho. É uma loucura. Dá beijo e tudo. É, doideira. Fica gritando, opa. Beijo grigo. Aí cheguei... Não, isso aí, depois do programa. Tá bom. Cara, o que aconteceu? Depois, aí eu fui lá, cantei, o cara gostou. Cantei na sexta. Domingo, nós de mala pronta pra voltar pro Brasil. Quatro horas da tarde, me toca, me chama. Lá eles não usam o WhatsApp, não. Tudo mensagem lá. Aham, SMS. Chega uma mensagem de texto. O George falou assim, ó. Rafael, can you come in every week for thousand dollars? Tipo assim, ele falou assim, ó. Me perdi no every week. Tá, vou explicar. Você pode vir toda semana, eu te pago mil dólares. Aí ele falou, tipo, Friday, Saturday and Sunday. Aí eu falei, caralho, Gabi. O cara me chamou pra trocar sexta, sábado e domingo lá. Aí a Gabi falou, não, mano. A gente vai embora amanhã. A gente vai embora amanhã. Vai embora amanhã. Amanhã. Mano, eu perdi a passagem. Falei, mano, vou ficar, velho. E mandou elas embora? Não, não, eles ficaram comigo lá. Ah, ficou. Falei, ó, deixei a passagem. Falei, não, não vou embora, não. O valor que você receberam é maior do que a passagem? Falei, ó, para pra pensar. Não, porque eu não queria ir embora dos Estados Unidos, né, cara. É, tem isso, né. O nome doido por vencido. A gente tinha que ficar lá. Falei, ó, se eu tô trabalhando no furacão, tô fazendo 700 dólares na semana, na semana, hein. Aí mais 300 por dia aqui, não sei o que. Falei, ah, vamos se virando. Aí fui, trabalhei, cara. Mano, ralei demais, filho. Eu saía do, eu lembro que era assim, ó, eu trabalhava no furacão, eu tirava a minha roupa do furacão no carro, todo arrebentado, Dudu. Todo quebrado, velho. Passava um gel na cabeça, não sei o que, botava uma roupinha social preta. Chegava lá, cantava. Mano, eu saía 7 horas da manhã, eu chegava 2 da manhã, 3 e meia em casa, filho. Aí eu voltava pra casa. E era uma hora pra chegar de onde eu morava, que era Boca Raton, até o lugar que era o restaurante do cara. Então, assim, era muito cansativo. E eu tinha um carrinho na época, que era um Pontiac 2000, cara, que eu ganhei de um amigo meu, tá ligado? Que eu não tinha nem grana pra ter carro. O amigo meu falou, mano, você tá andando como aqui? Eu falei, Nasa, Nazareno. Eu falei, Nasa, eu tô tentando juntar um dinheiro pra comprar um carrinho. Claro, o carro é muito barato, né? Sim. Tanto que um amigo te deu. Não, então, 3 mil dólares, 5 mil dólares, não sei o que. Meu amigo falou, não, vem aqui, velho. Fui na casa dele, ele abriu a garagem e falou assim, ó, tô a chave aqui. Falei, não, você tá brincando. Ele falou, não, vamos amanhã lá no lugar passar pro seu nome. Aí esse carro, cara, eu fiquei, cara, juro por Deus, um ano com esse carro. As pessoas não sabem. As pessoas veem a vida e não imaginam. E depois desse lance que eu comecei a trabalhar, eu entrei pra um ramo de pintura, cara, nos Estados Unidos. Olha que loucura. Fui dar uma pintada nos Estados Unidos. Entrei num ramo de pintura, porque eu tinha muito amigo, todos os meus amigos trabalhavam em outro ramo, né? Só eu cantava, fim de semana, cantando num bar, num outro, não sei o que. Eu falava assim, caramba, eu tô a semana inteira aqui, aí eu voltei a cantar em bar, começou a dar certo. Eu tô a semana inteira sem fazer nada aqui, velho. Aí meus amigos, não, porque a gente tá pintando parede, aí tá ganhando dinheiro. Aí eu falei, opa, bota eu aí, velho. Os caras, não, você é louco, você vai deixar de ganhar fim de semana cantando, pintar parede. Eu falei, vou. Ei, rapaz, eu entendo esse ramo de pintura, velho. Aí foi que minha vida deu uma melhorada, cara. Ah, é? A pintura pagava melhor do que o Furacão. É, cara, a pintura era muito bom, cara. Era um trabalho muito gostoso de fazer, não tinha supervisão, não tinha gente enchendo o saco. Você pegava seus baldes de tinta pra pintar um apartamento de manhã, você punha seu fone lá, ficava cantando, pintava, ganhava seu dinheiro. E aí foi que a gente começou a dar uma melhorada de vida, a gente mudou de cidade, a gente foi morar em Melbourne, lá perto de Orlando mesmo. E foi aí, cara, que vou te falar a parada que eu sou um cara muito cético, tá ligado? Eu acredito e desacredito em muita coisa, eu acho que o mundo é uma loucura e tal, não tá, 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 até que um dia a minha vida tranquilamente, foi logo que o Gugu faleceu, né, porque o Gugu faleceu, tal, não sei o que. 2019, eu acho, né? É, 2019, lá pra 2019, aí eu tava assistindo televisão, cara, é uma parada que eu vou falar aqui, eu não, acho que eu, só vocês da minha vida aqui que tão verdadeiramente na minha vida sabem, a minha esposa sabe disso, eu tava ouvindo televisão, cara, sozinho em casa, e alguém falou pra mim assim, ó, volta pro Brasil e tenta de novo. Aí eu falei, quê? Cara, mano, eu ouvi claramente, cara, essas palavras, entendeu? Sabe o que é claramente? Como se você estivesse falando comigo aqui? E eu não acredito quase em nada nesse mundo, eu falei, o quê? Falei, o quê? Eu cheguei até a arrepia, eu falei, o quê? Aí eu falei pra minha esposa, eu falei, mas eu vou voltar pro Brasil, ela falou, você é louco, vai largar tudo que a gente tem aqui, que você conquistou, não sei o que, eu falei, mas vamos vender tudo, acabou, vai pra mim. Eu demorei, não sei quanto tempo, dois meses, eu voltei, cara. E aí voltei, fui pra São Paulo bater lata de novo cantando, mais uma vez baladinha, não sei o que, não sei o que lá. E aí foi que, tipo, a gente começou a começar a pensar mais na parte administrativa do negócio do que só, tipo, você ir lá e ficar fazendo um showzinho em balada, dois shows em balada. Foi aí que eu falei pro João, João, vou pra Goiânia, cara. Vou pra Goiânia, porque eu acho que lá a gente vai ter algum, alguém que vai ver o meu trabalho, alguém que vai acreditar em mim junto comigo, só que dessa vez vai ser do meu jeito. Do meu jeito, em que sentido? Eu vou cantar o que eu acredito, eu vou cantar o que eu gosto, ninguém mais vai apontar o dedo pra mim e falar, ah, você faz isso ou aquilo, entendeu? O que eu percebi da sua história aí é que por muito tempo, muita gente ditou o que você ia fazer. Cara, tem história que eu não posso nem falar aqui, entendeu? Ah, pode, é bom que dá audiência. Tem história que eu não posso nem falar, tipo, é impulsivo, tem história que eu não posso nem falar, mas realmente, tipo, já, é, você mora aqui, você sabe como é que funciona a máfia da, eu sei, do, do, da música total, então a gente não pode falar, então, mas assim, a gente, eu sempre fui ceifado, saca, tipo, eu sempre acreditei numa parada, tipo, Dudu, você gosta de usar o cabelo grande? Ah, não, cara, você não pode não, cara, você tem que, não sei o que, saca, isso aqui, tipo, é muito ruim pro ser humano, cara, porque somos pessoas diferentes, gostos diferentes e visões diferentes, né? Só que aquele negócio que eu falo, né, graças a Deus, graças ao bom Deus, nesses últimos meses, Deus tem me abençoado demais, entendeu? Meu, é, tudo que eu tenho feito tá, tá, tá dando muito certo, eu abandonei o meu Instagram antigo, porque ele tinha muitos seguidores, zero engajamento, tava uma porcaria, eu já participei, cara, participei de sorteio, já fiz tudo que você imaginar no Instagram, então o meu engajamento caiu, a gente falou, vamos subir um Instagram novo, do zero, que você tenha 5 mil seguidores, mas que são seguidores engajados, então a gente tá trabalhando 100% nisso, não só musicalmente, mas tentando englobar todo o lance do respaldo que um artista precisa, até a gente ter um respaldo financeiro de um investidor e tudo mais, tudo mais, né, até acontecer o boom, né, de pessoas, igual o pessoal dos meninos do Traia Vé, que são meus amigos pra caramba, são lá de Guarulhos, o Fabrício Fiore, que é muito amigo meu, a gente bateu lá até muitas vezes, cara, muitas vezes, eu conheço o Fabrício desde Giovanni Reis e o Fabrício do Villa Country, entendeu, nessa época os meninos tinham ônibus, eu no Raul Gil, eles com ônibus, você viu como a vida é desenhada, né, cara, o Giovanni Reis e o Fabrício na época faziam show em São Paulo, Villa Country, Villa Mix, tinha Brooks, Outlaus, os meninos com um double deck gigante, e aí acabou também que não foi, hoje o Fabrício tá lá com o Fred, tão crescendo uma das maiores duplas do Brasil, não sei como a vida da gente é, quando a gente pensa que a gente tá, quando eu, em 2000, eu tive uma história aqui que ela não pode ser contada, mas eu tive uma história de 2015 até 2000, não, de 2016, foi quando, de hoje, 16, 15, 16 até 17 aqui em Goiânia, tive uma história muito, uma história aqui em Goiânia, em 2016, 17, eu fui cantar no Brahma Valley, que teve no Villa Country, e alguns produtores, empresários me viram, tal, e tal, eu vim pra Goiânia, mudei minha vida pra cá, tal, não sei o que, não acabou não dando certo, foi assim. Ah, então não é a primeira vez que você vem pra Goiânia? Não, eu fiquei muito pouco tempo aqui, eu vim, quando eu vim a primeira vez, hoje eu tô aqui em Goiânia, eu falo pra todo mundo, a gente tá aqui em Goiânia, é, como que eu vou dizer, galgando mesmo, a gente liga nos bares, a gente pede oportunidade, a gente quer arrumar um empresário, a gente tá vivendo isso aqui. Certo. Quando eu vim em 2016, naquela época, eu já vim meio que como a galera que costuma vir pra Goiânia, vem, ah, já tem um cara pra investir, já tem um cara pra produzir, o cara vai acontecer, aquele milagre da fé, né? Sei. Tipo, uh, aí você faz aula de canto, aula de violão, e coach, não sei o que, sabe como que é, né? E aí, em 2016, cheguei em 16, 17, eu já mandei todo mundo pra PQP e piquei a mula pro Estados Unidos de novo. Mas por quê? Eu não posso falar? Não, simplesmente porque o lance da ideologia, né, cara? Quando você, hoje, graças a Deus, eu tenho total autonomia pra cantar e fazer o que eu quero. Dando certo, dando errado, quem vê o Rafa Camargo hoje e fala assim, pô, você que tá aí assistindo, fala assim, eu vou acreditar no trabalho do cara, eu vou ligar pro cara pra saber o que ele precisa, o cara vai chegar em mim e falar, ó, a gente tem isso aqui pra te mostrar. Agora, quando você chega num, 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 quando o artista é calado, você não pode falar nada, eu não posso fazer nada. No mesmo sentido de cantar o que eles querem, por exemplo. Exato. Você, cara, a gente tá num mercado musical hoje que ele funciona, o que que você gosta de ouvir? Eu gosto de ouvir coisa boa, pra início de conversa. Então, pronto. Pra mim não interessa, se é novo, se é velho. Então, você gosta de ouvir coisa boa. Você tem algo que te toca. Sim. A gente tá num mundo hoje que existe milhões de pessoas. Então, por que que uma música romântica não pode tocar um público? Quer dizer, tipo, a galera esquece que existem vários nichos de público. É, é porque eu acho que essa galera, principalmente aqui em Goiânia, e eu falo isso, uma hora eles vão acabar matando ainda essa galera. Essa galera, eles querem só o caminho mais curto, o negócio do dinheiro, em último lugar de tudo, é a arte. Então, tipo assim, ó, tá dando certo por esse lado. Vamos por aqui, porque aqui que é o negócio, porque eu vou arrumar o cara que vai investir dois milhões, três milhões, mas ele só vai se for assim. Então, ou seja, nessa hora ficou pra trás a sua verdade, que você falou o tempo todo. Com certeza, totalmente. O tipo de música que você quer fazer, o tipo de mensagem que você quer transmitir pro público que você quer conquistar. Ou seja, você abre mão do público que você quer, de onde você quer tocar, onde você quer chegar, porque tem um cara endinheirudo que... Então, isso pra mim, deixou de ser arte. Deixou. Cara, ó, só pra você entender uma frase, a frase que eu... A primeira frase que eu ouvi quando eu cheguei em Goiânia e peguei um violão e cantei e falaram pra mim assim, ó, tá, beleza. Mostra aí o que você gosta de ouvir e canta aí. A frase que eu ouvi foi isso aqui, ó. Pó parafio. Cantar agudo não vende. Acabou. Foi a frase que eu ouvi em Goiânia. Tipo assim, ó, cantar agudo esquece. Tanto que você pegar todas as músicas que eu gravei, são músicas ótimas, excelentes. Eu sou um cara que, tipo assim, eu curto muita coisa, eu consigo entender a parada. Mas assim, os caras falaram pra mim assim, ó, se você gravar cantando agudo, não vai rolar, entendeu? Eu entendo que, às vezes, quando você tá num negócio, a música deixou de ser arte, é um negócio, né? É um negócio. Não, atualmente é. É um negócio. Poderia ser meio a meio, mas eles querem fazer tudo de negócio. Exatamente. É um negócio. Então, pra mim, acabou meio que chegando uma hora que eu já tava sufocado, cara. Tipo, você tem que cantar igual esse cara. Não, mas você vai gravar isso aqui, ó, escuta esse cara cantando. Ok, tá bom. Você não precisa falar quem foi que fez isso, mas queriam que você cantasse igual quem, por exemplo. Não, e sem isso é pra falar? Não, por exemplo, vamos supor, Rafa tem que cantar, mano, você tem que ser, cantar, fazer o drive do Cristiano Araújo. Entendi. Não, mas essa frase sua aqui, ó, se você quiser, não pode ser assim, tem que ser assim, ó, se você quiser. Entendi. Isso me incomodava demais, cara. Esse tipo de detalhes, eles falavam que você tinha que fazer. É, cara, tipo, porque, ó, eu tava até tendo uma conversa com o Diógenes essa semana. Diógenes é um grande amigo que eu conquistei aqui. Grande mesmo. Grande amigo. É que você não viu o Pelado, não. Ó, o Diógenes é um, esse menino tá aqui, ele veio lá do Mato Grosso, do Sul, pra trabalhar aqui em Goiânia, e a gente se conheceu, a gente se conheceu, eu trabalho com milhares de artistas gigantes aqui do Brasil, e a gente se conheceu nessa época, e ele participou 100% disso que aconteceu. A gente tava tendo essa conversa ontem, porque, o que que acontece? Vou falar em primeira mão. A gente vai lançar um projeto agora, segunda-feira a gente vai gravar esse projeto, que vai se chamar Rafa Paralelo. Quem é o Lelo? Tô zoando. O Lelo, vou te falar quem é o Lelo. O Lelo é o lançamento do vídeo, não, o Lelo, ele vai lançar, a turma do Lelo, vocês vão saber em breve da turma do Lelo, mas deixa eu te explicar. A gente vai lançar, eu acabei de lançar um DVD, nesse meu DVD, acabei de lançar nós. Existe um Lelo mesmo? Existe, existe, vou te contar já. Eu fiz só uma piada. Não, mas você vai entender o Lelo. O Lelo é dele. Ó, eu gravei um DVD dia 19 de janeiro, nesse DVD a gente tem regravações, tá? Zezé, Chitão, o que mais tem? Edson e Hudson. Eu misturei músicas, eu fiz o que eu gostava de fazer no Raul Gil. Eu misturei Bon Jovi com Edson e Hudson, entendeu? Eu misturei, tipo, Chris Stepton com Leandro Leonardo. Rolou uma parada louca, né? Até seu amigo Marcão do Blog Nejo cobrir o meu DVD lá. Depois você pergunta pra ele lá, o Rafa tava lá. Não, acho que ele veio aqui em casa, né? Foi. Acho que ele veio aqui. Sim, mandar um beijo pro Marcão. Marcão, cara, meu, nota mil, gente boa demais, cê é louco, mano. Ó, Marcão Blog Nejo e Dudu por cena, são dois caras, assim, que é muito louco falar, cara. Mas é, tipo, pra gente que curte e assiste vocês de verdade, vocês não têm noção o quanto a gente é fã de vocês, entendeu? Porque se você pegar e ligar agora na videochamada lá e escrever, falar pra minha esposa, liga a TV aí, põe a letra D. Ela escreve Dudu por cena sozinho. É mentira, não é mentira, cara. Você quis dizer. Entendeu? É real, você colocar ali M, Marcão Blog Nejo, D, Dudu por cena, escreve sozinho. A gente assiste tudo, cara. Eu acho muito foda, cara, o lance de vocês terem dado voz aos compositores, tá ligado? Cara, eu acho, mano, eu e o João, a gente fala assim, pega uma coquinha lá, bora ver os compositores. Cara, eu fico aqui brilhando, é muito legal, cara. É, ninguém fazia isso, né, cara? Ninguém fazia, cara. Tipo, você vê o cara que criou a música, o cara que fez a música lá do... O menino lá que fez aquela música do Zezé, Vida, Viola e Violeiro, falando que tinha um pedaço. E o Zezé não tirou, que o Zezé tirou e tal. É curiosidade que você fala, caramba, então tinha outra parte. É demais, cara. E aí, na verdade, isso aqui é muito louco. Você tá ouvindo uma história gigante da minha vida, como se eu ouviu histórias de milhares de caras, de todos os tamanhos possíveis, né? Eu gosto de ouvir histórias. E aí, cara, eu gravei esse DVD apostando, porque, ó, foi sempre... A gente tava um dia, um japonês, pensando, pô, como vai chamar o DVD do Rafa? Ou vai chamar Rafa não sei o quê, Rafa não sei o quê, Rafa não sei o quê. E eu tenho uma frase, cara, que eu sempre escutei há muitos anos, né? Pô, cara, eu pego um violão aqui, agora a gente começa a cantar. Aí o cara fala, pô, mas você canta de verdade, hein? Você canta de verdade. Aí eu falei, João, vamos colocar Rafa Camargo de verdade, que é a minha verdade. O Pedrinho do Traiavéia fala muito isso. Ele vem e fala, ou é, porque é de verdade, né? Então, aí eu falei, vamos fazer, vamos fazer. Aí a gente resolveu fazer o Rafa Camargo de verdade. E aí, beleza. Agora, eu já gravei o DVD, agora eu já gravei, eu compus uma música agora com o João, com os amigos meus, que se chama Cobertor. É uma música que ela é totalmente um pop country, não tem nada, nada, nada de sertanejo. Ela é totalmente voltada pro que eu gosto de ouvir. Ela não canta alto, ela não canta baixo, ela é médio. Tipo, a música é tipo, o refrão é leve, é uma vibezinha gostosa de ouvir e tal. A gente já gravou o clipe dela essa semana e agora, segunda-feira, agora, a gente vai lançar, a gente vai gravar o projeto que se chama Rafa Paralelo. O que é o projeto Rafa Paralelo? É um projeto que eu entrei a convite do meu amigo Diógenes, que, tipo assim, todo mundo que me conhece, em qualquer lugar que vai no meu show, fala, Rafa, canta um bom jovem. Tô lá cantando sertanejo no meio do pancadão lá, galera. Canta um Aerosmith, canta um Ed Sheeran, qualquer coisa. O que eu vou fazer? Esse Rafa Paralelo, ele vai ser um projeto totalmente voltado pros anos 90. 80, 90. Tipo, eu vou cantar Brian Adams, eu vou cantar... Nazaré. Quem? Nazaré. Eu vou cantar Bon Jovi, eu vou cantar... Duvido que você vai cantar Alan Jackson. Não, porque esse ainda não é o country. A gente vai fazer esse aqui, tipo assim, a gente tá indo por detalhes. Ah, tá, você vai fazer esse aqui, fora do sertanejo. Esse vai ter, tipo assim... Every time you go away, you take a little piece. Vai ser só música assim, entendeu? Vai ter Bon Jovi, vai ter... Então, tipo assim, cara, graças a Deus, hoje como eu tô 100% autônomo, e eu parei de olhar pros lados de gente me apontando. Então, tipo assim, o que eu quero pra minha carreira hoje? Eu quero fazer música, ser reconhecido um dia ou não, mas deixar a minha música ali, falar, pô cara, o cara fez aquilo porque ele gosta, entendeu? Fez o que ele quis. Ele fez o que ele quis, então pra mim tá sendo muito, cara, o prazer que eu tô tendo hoje em Goiânia é inenarrável. Tá maior do que todas as outras coisas que você já fez. Tá maior do que qualquer coisa que eu fiz, porque tudo que eu fiz foi engessado. E hoje, cara, eu tenho uma liberdade, cara, muito grande de estar com pessoas que são meus amigos e a gente se mata, briga, xinga, mas é por um prol de uma parada legal, entendeu? Não é, tipo, alguém ditando, tipo, ó cara, se não for isso aqui, Dudu, esquece. É um sonho seu que virou de todo mundo, né? Virou de quem tá ao seu redor. E é isso, cara. Eu tô nessa vibe, minha vida é isso, cara. Que doideira, né? E aí, lancei, a minha filha gosta muito de cantar, começou a cantar do nada também. Ah, quero cantar, cantar, cantar. Compus a música dela, gravei o clipe do... Aproveitei, né? Quando nós não temos grana, nós vamos aproveitando todos os inserts, né? Aproveitei o meu DVD pra já gravar o clipezinho dela também. A Manu, ela tem muita sorte, por quê? Porque o meu irmão e a minha cunhada, eles são explodidos no TikTok, né? Minha cunhada tem 9 milhões, meu irmão tem 8 milhões de seguidores, eles são muito... É mesmo? São gigantes, gigantes. Inclusive, eles tão fazendo até uma rifa de uns carros aí já. Olha! E aí, a Manu e o meu filho, o Arthur, eles participam muito, desde muito, desde o começo do meu irmão e da minha cunhada, nesse lance. Então, na internet, eles são muito grandes, cara. O meu filho e a minha filha. Fala pra Manu, por isso aí. Vem cá, Manuzinha, vem cá. Olha, tem que pôr o chapéu. Vem cá, você tá no colo do papai. Oi, tudo bem? Você é a Manu Batidinha? Sou. Charada Manu Batidão. Ah, pois é. Na versão mais pocket ainda do que a Manu Batidão. É. Que legal. Como que é a música da Manu Batidão? Hã? Como que é a música da Manu Batidão? Manu, Manu. Ó a Manu cantando essa daqui, ó. Manu é minha amiga. Em 2016, em Goiânia, que tava batendo lá. É verdade, ela tava aqui mesmo. Namorou, namorou no mesmo lugar. É mesmo? Vixe, Maria. Eu e você. E olha onde a gente... Canta aí. E olha onde a gente chegou. Tudo que a gente conquistou. Daqui pra sempre é só eu e tu. Calando a boca do mundo. Eu te amo até o fim dos tempos. Aê! Manu Batidinha! A Manu, ela tá na mesma transição que eu também. Porque a gente tem o sobrenome Jacob, né? E aí ela era Manu Jacob, agora a gente tá mudando. Agora o seu nome artístico vai ser o quê? Fala pra nós. Manu Camargo. Nome forte, nome de pressão. Entendeu? Que legal. Manu, Manu, canta frente fria. Vai, manda essa pro Zezé. Que o Zezé vai. Com certeza você vai ver. Vai, vai, vai. Se bater saudade, cê volta. Se doer por dentro, não chora. É meu coração gritando agora. Você. Gente, cantora. Eu fiz uma música pra ela que se chama Mini Boiadeira. A gente tá lançando no DVD. A gente tá lançando em breve. Acho que semana que vem. Ou na outra a gente já tá lançando a música. Eu não tenho data. Mas eu compus uma música pra ela, cara. Porque a Manu foi uma... A Manu, cara. Eu vou falar pra você que ela é um presente de Deus na minha vida. Assim, muito louco, cara. Porque, tipo, a minha casa é forrada de instrumentos, cara. E eu nunca, nem o Arthur, nem a Manu, eu nunca falei assim, ó. Ah, vai aprender a cantar, vai aprender a tocar, não sei o quê. Ela já nasceu... Eu ia falar isso. Manu, vou te fazer uma pergunta na entrevista. Você gosta de cantar ou seu pai te obriga? Ele não me obrigou. Eu que quis mesmo. É mesmo? Quando foi que você percebeu que você gostava de cantar? Ah, quando eu tinha uns quatro anos. Ah, muito tempo. Foi, cara. Pior que foi. Foi? Se você colocar... A Manu, ela chegou em mim um dia e falou assim, pai, eu quero cantar. Não é isso, Manu? Nem entra nessa brincadeira. Ela falou, vou cantar. Ela começou... A primeira música que a Manu cantou foi uma música muito difícil. Foi a Melhor Sozinha. Da Luísa Sonza com a Marília Mendonça. Sei. Eu sou bem melhor sozinha. Falei, caramba, cara. Ela começou a meter esse louco... Não, não, não. Não, minto. A Manu começou a cantar na época que nós estávamos em Barbacena, na casa do João, que eu estava cantando assim, ó. A mesa... Eu estava cantando assim, ó. Foi nosso jantar a luz de adeus. Sabe o que ela fez? Ela veio do meu lado e fez isso aqui, ó. Canta comigo. Você não lembra a letra, né? Não, muito. Mas tem que ela cantar. Vai, ó. Vai. Foi... Não, você canta lá em cima. Foi, foi... Foi nosso jantar a luz de adeus. Nossa despedida de casal. Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima. E eu ainda não digeri esse final. Olha... Eu falei, Ju, que isso, cara? Eu falei, mano, ela com quatro aninhos. Eu falei, mano, vai rolar, velho. Não foi? Manda o Manu. Manu, Manu, você... Tá com quantos anos? Eu tô com oito. Oito anos. E você começou com quatro. Hã? Você começou com quatro. Faz muito tempo, né? E você se vê sendo uma cantora quando você crescer mesmo? Sim. De sucesso e tudo, cantando no palco, assim. E quem que você mais gosta, assim, de artista? Cantora? É... A que eu mais gosto é a Ana Castela. Eu nem imaginava, assim. Foi uma surpresa agora. E de cantor? É. Cantor é meu pai, né? Ah! Passei bem, né? Achei um pouco suspeita. Ó, vou te falar que... Então, a Manu, ela começou assim. Você viu ela fazendo uma tercinha pra mim aqui? Uhum. Foi assim, cara. Eu falei, caramba, que legal. E aí, tipo, é legal pra mim, cara. Tipo, eu não imaginei que nenhum dos dois, né? O meu filho, ele canta bem. Ele é um sem vergonha. O Arthurzinho é um sem vergonha. Porque ele não gosta. Agora, ele é futebol, não sei o quê. Mas ele canta bem. Sei. Ó, são coisas que a vida me proporcionou. Que foi quando a Manu falou... Senta aqui, vida. Quando a Manu falou assim, ah, pai, quero cantar. Ela mandou essa música da Luísa Sonza, tal, não sei o quê, com a Marília Mendonça. Eu liguei pro Raul, falei, Raul, tem as moral de dar uma oportunidadezinha pra minha gloriazinha cantar lá, bonitinho. Então, ela com quatro anos já foi no Raul. Depois ela já foi de novo, tem o quê? Seis meses, sete meses, foi no Raul Gil de novo cantar. E disso, ela pegou um gosto muito grande. Pra você ter uma ideia, cara, a crescente do Instagram... A Manu não mexia no Instagram, né? Ela tinha uns seguidores lá no TikTok, tal, não sei o quê. Ela não mexia no Instagram. Faz exatos um mês e meio que eu dei o Instagram na mão dela, com 10 mil seguidores. Sabe quanto tem hoje? 120 mil. Nó! No Instagram. E só ela mexe. Tipo, lógico, é administrado pelo pai. Lógico. Ela edita os vídeos, ela posta os vídeos, ela faz tudo. Então, assim, cara, eu falei, cara, a vida hoje... Pra mim, eu acho que depois que você tem filho, depois que você já tá ficando igual eu, ela vai tendo outro tipo de prazer. E aí parece que as coisas vão ornando. Porque quando a gente é mais novo, a gente acha que tudo... O sucesso era assim, eu achava assim, ó. Pô, eu canto bem. Vai aparecer um louco aí que vai jogar um milhão na minha conta e eu vou estourar. Todo mundo acha que pensa isso. Todo mundo acha que era isso. E o mais engraçado é que você vê que hoje, as pessoas que estão mais em ascendência na nossa música sertaneja, foram pessoas que acreditaram na verdade e fizeram as coisas mais simples possíveis. Exato, exato. Tão mentindo? Concordo. Não só as mais simples, como as que elas queriam fazer. O diferente, né? Você vê que loucura, né? Hoje tem uma onda de gente fazendo tudo igual, e quem se destacou foi quem fez diferente. Você viu que coisa legal? O Edu tocava de um lado. O Vini tocava violão pra um outro. O Pedrinho ali. O Dario fazia sanfona. Eu tenho aqui, mano. Eu tenho aqui, ó. Preciso que não é mentira. Eu tenho aqui no meu celular aqui, ó. Eu mandando mensagem pro Dario, perguntando quanto que ele me cobrava pra tocar sanfona pra mim. Olha aí. Pergunta de novo agora. Cara, eu tava pensando isso aqui, cara. Eu tava assim, ó. Olha aqui, ó. Dario sanfona novo. Fala, mestre, tudo bem? Sábado temos um show na Vila Olímpia, às 11h30, da 1h30 da manhã. Tenho 200 de cachê. Você consegue... Isso é bom demais. Mano, pra você ver que eu tô falando a real. Olha aqui, ó. A foto... Olha o Dariozão aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui. É, ele mesmo. Eu, mano. Olha aqui, ó. Tenho 200 de cachê. Você consegue fazer com a gente? Rapaz, isso... Nem respondeu. Foi 4 de agosto de 2022. Hoje nós estamos em 2024. Olha como a vida da gente, cara, muda do dia pra noite, cara. Os caras gravaram um dos maiores DVD sertanejo do Brasil, cara. Sacou? Esse... Do ano, sacou o que eu tô falando? Com as maiores participações. E tipo assim, tipo, ó. Chega a repia falar, porque eu falo assim, cara... A do Gustavo vai fazer barulho. Eu vou te falar uma parada, Dudu. Existe uma coisa dentro de mim que sempre existiu. Que eu torço por pessoas que eu conheço. Sacou? E a gente vê muita gente nesse mercado querendo te derrubar por nada, cara. Você passa por isso. Todos nós passamos por isso. Então assim, cara. É muito louco você ver os caras que, tipo, você via tocando ali em Guarulhos. O Fabrício, cara. Eu falo do Fabrício. Tipo assim, eu não sou... Ah, o melhor amigo do Fabrício e tal. Mas eu acompanhei. Conheceu, né? Eu conheci. Você vê um cara que, tipo... Quando eu fui embora de Goiânia... Vou contar a história. Você... Ó. Eu tava no Alabama. No dia que eu mandei todo mundo a merda. Falei, vou pros Estados Unidos. Comprei a passagem. Então eu fui no Alabama. Contei o Fabrício. Fabrício tinha acabado de pisar em Goiânia. Fabrício, ô, o que você tá fazendo aqui? Não sei o quê. Ô, Fabricião, não sei o quê. Começamos a dar risada. Falar uns negócios, não sei o quê. Eu falei, Fabrício, eu tô indo embora, mano. Pra mim não dá, não. Aqui não vira, não. Ele, cara. Eu vou ficar aqui. Vou tentar. E você vê como que Deus abençoa, cara. É muito bom você saber que deu certo. Tá dando certo. Cada vez vai dar mais certo. Então, tipo assim, cara. Eu acho que... Eu tô muito feliz, cara. Com tudo que tá acontecendo na minha vida. Claro que tô necessitando de uma ajuda de alguém maior em breve pra entrar na minha carreira. Mas, por enquanto, eu tô fazendo... Maior que o Diógenes? Maior que o Diógenes. Tem que ser maior. Tem que ser uns dois metros e meio. Mas, por enquanto, cara. O gostoso é você tá se sentindo jovem no sentido de você poder... É, renovado, né, cara. Ser destemido no que você tá fazendo. Como que você vai... Acabou de lançar um projeto certanejo. E aí você vai gravar um trabalho agora que vai ter anos 80. Cara, eu não tô nem aí pra isso. Eu tô afim de que você possa estar na sua casa aqui no domingo à tarde. Fala, mano, bota um Rafa aí cantando as músicas lá. Pô, é legal demais, né, velho? Eu acho que o artigo... Sabe uma coisa que eu falo? A minha mãe fica muito... A minha mãe fica muito louca quando eu falo essa frase aqui, ó. No Brasil, a minha mãe fica muito louca quando eu falo isso. Você não fala... Para de falar esse negócio no lugar. Que as pessoas vão achar que isso é malo. Eu falo assim, ó. A gente tem que aprender a entender assim, ó. Eu tava falando isso pro Diódios ontem. Falei assim, ó. Se eu consigo cantar legal, sertanejo, outros estilos, qual é o tabu que eu não posso fazer isso? Porque os artistas fora do nosso país, todos se renovam. Todos tentam sempre trazer algo novo. Entendeu? Hoje, tipo assim, se eu tivesse um poder e a capacidade... Simplesmente o poder, né? Capacidade... Eu não sou incapaz, mas assim... Se eu tivesse um poder na minha mão de ser um artista nível Gustavo, eu já estaria tentando cantar sertanejo em inglês pra colocar a nossa música pra outro patamar. Eu teria coragem de fazer isso, entendeu? Eu gravaria um disco sertanejo com viola caipira em inglês e jogaria lá na mão dos caras. Porque a gente só bate pra um pro que os outros fazem. É. Por que não? Você escuta banjo, você escuta ganjo, você escuta mandolim. Mas, porra, cara, vou te falar que o dia que um americano ouviu uma viola caipira sendo tocada, cantada em inglês, os caras vão pirar, velho. Imagina o Mike Leão, o Leão faz a viola fazer Michael Jackson. Então, mas imagina uma música sertaneja. Tipo, vamos supor, eu falo assim, tipo, Rancho Fundo, cantada em inglês numa versão foda. Isso é um projeto que com certeza você pode ter certeza que vai sair de mim, entendeu? Hoje eu tô 100% focado. Então, a gente só trabalha em prol disso. Então, a gente tá gravando, fazendo, fazendo, fazendo. E é isso, cara. Eu tô 100% feliz demais, cara. Da hora isso aí, mano. Esse lance de cantar agudo, isso é, igual você falou, é desde criança. É. Você ficou capado mesmo desde... Cara, eu vou te falar, ó. Eu canto agudo, certo? Às vezes eu canto tão alto, às vezes, que não me agrada. Mas, a gente tá num mercado, aonde, até hoje, isso é uma coisa foda, né? Tipo, cantar agudo não vem demais, mas, porra, todo mundo até hoje, quando você chega numa roda de cantores, você canta uma música do Edson no tom original, o nego fala, opa. Eu discordo de você, que esse negócio é que agudo não vem demais. Ah, não, não, não. Eu quis dizer lá atrás, né? Ah, tá. Lá atrás, lá atrás o pessoal falava, ah, agudo não vem demais. Só que, é, eu acho assim, eu, eu, a minha natureza vocal é uma, entendeu? Então, uma coisa muito interessante, eu vou te explicar, eu nunca fiz aula de canto na minha vida, nunca fiz coach vocal, nunca que esse voice, tô falando com você aqui como se eu tivesse, nem sei o que é isso. Mas você acha que seria massa fazer? Cara, com certeza, eu pretendo, cara, hoje eu tô focado, 100%, então eu tô me especializando. Eu tive um problema esses dias que foi assim, né? Eu comecei a fazer tratamento com a, eu comecei a fazer um tratamento com a Larissa, que faz o Fred Fabrício, Larissa Marim, ela falou, Rafa, faz esse exercício, não sei o que isso que ela, e eu falei, Larissa, se eu te contar o que isso tá acontecendo, você não vai acreditar, todos os exercícios tão me deixando rouco. Aí ela falou pra mim, então você pode parar, e a gente vai ter que fazer uma laringoscopia pra saber qual é a natureza da sua voz, porque não é possível. Então, tipo assim, só que é aquele negócio, né? A gente vai, a gente começa, a gente tá pra entrar numa bateria de shows grandes agora, é aí que derruba o cara, né? É, aí... Então, tipo assim, só que eu sou um cara, tipo assim, que eu sou, meio que, eu falo assim, eu sou vivido na música, eu sei que você não precisa ficar se exibindo o tempo inteiro, eu acredito no baixar tom, porque, falo mais uma vez, fora do Brasil, você não vê o Bruno Mars se matando, e o cara tem um respaldo gigantesco pra quando ele se mata na ficção, protuz, o cara tem tudo online ali, a vozinha deu ruim, o cara segura o botãozinho, a voz sai, né? Aqui no Brasil não, então, tipo assim, você vê alguns amigos nossos passando por dificuldades seríssimas por causa de voz. Então, a gente tem que maneirar. Não é feio você gravar uma música em sol maior e você ir lá no seu show e cantar ela em fá. Entendeu? Eu falo porque as pessoas, principalmente no sertanejo, tem muita impressão de, ah, você vai fazer aula de canto, você vai indicando aula de canto pro Rafa, por quê? Porque ele canta mal? Não é, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente, primeiro, a derrota do artista é chegar no ponto e falar assim, eu já sei de tudo. Não, não tem certeza. A gente nunca sabe. Não. Sempre tem umas coisas massas pra você descobrir, pra você falar, cara, não fazia ideia. Sim. E tal, ou então eu achava que era assim, agora eu tenho certeza. Sim. E como você canta muito agudo, a gente pode ver que muitas vezes quem mais tem problema de voz é o pessoal mais do agudo. É, porque, cara, a verdade... Seria legal pra cuidar, né? A verdade é que, na verdade, é o seguinte, quando você vê o Gabriel Henrique cantando do Raul Gil, eu cito ele como exemplo porque, assim, eu já tive com ele, então você vê que a voz dele não é a minha voz. Eu não falo agudo, agudíssimo. O Zezé não fala agudíssimo, entendeu? Só que, mano, é um agudo... Eu tento nunca trabalhar no meu extremo. Eu sempre falo isso, eu tento não trabalhar no meu extremo. Eu sempre fico no que me conforta, mas eu não trabalho no meu extremo. Mas quando você tá num agudo, também a indústria te exige aquele agudo até você morrer, né? Então isso acaba acabando. Porque a natureza da voz masculina, cara, não é aguda, né? Então a tendência é engrossar. Cada ano que passa a minha voz vai diminuindo, o meu agudo continua igual, mas a minha voz vai engrossando mais. Então, assim, tipo, eu com certeza, a gente tá cotando fonoaudiólogo pra tratar. Algumas aulas eu pretendo fazer sim, cara. Porque, cara, a gente sempre tem que aprender, né, cara? Existem pessoas extremamente qualificadas que podem te ajudar demais. Uma coisa que me falta muito, que é muito louca, que eu falo assim, ó... Eu sou um cantor que eu não tenho falsete. É mesmo? Não tenho falsete. Você fazia o problema... Eu não tenho falsete. Que doido! Quando eu tô no meu show e a galera fala assim, ah, canta galopeira. Eu falo, puta que pariu. Eu não fico nem triste por causa da parte do galopeira. Eu fico triste por causa da parte do... Ah, vai lá, ah, ah... Eu não consigo, cara. Eu não consigo fazer falsete. Tipo assim, não é que eu não consigo. Eu consigo, mas não sai. E isso é uma coisa que eu falo assim, pô... Falsete, cara, quando eu era mais novo, uns 20 anos aí, eu tinha um falsete massa. Então, assim, são coisas que, tipo, eu falo assim, mano, eu tenho que ter um coach vocal pra me ajudar. Já pode ser uma consequência, né, de alguma coisa. Com certeza, por que não? Cara, eu posso te apresentar um cara massa, que eu tô conhecendo também. Que legal, velho. Eu nunca fiz aula de canto nem nada. E surge essa oportunidade aqui, porque eu gosto, né, de cantar, né? Não quero seguir nada, mas eu gosto. E esse cara é muito massa, porque ele não tenta te mudar, cara. É, cara. Isso é que é legal, porque tem muito professor de canto que fala, ah, você canta agudo? O certo é você vir pra cá. Aí, tipo assim, te muda. Eu acho que pode ser um treino massa. Na verdade, cara... O... Maestro Cláudio Elísio. Já ouviu falar? Não, não ouvi, cara. Se ele é de Goiânia... Ele tá aqui em Goiânia. E o Dudu não mora, não. Ele se esconde. Mas assim, ô Dudu, a gente... É pro povo não vir atrás de mim. Eu acho que se a gente almeja uma coisa maior pra vida, a gente tem que estar adepto a opiniões. Algumas opiniões são muito importantes. Eu sempre fui um cara aberto pra opiniões. Só que eu acho assim, cara. No lance musical, eu acho assim, tipo, se o cara é um produtor, ele busca um artista, é mais fácil... O Brasil tem o artista que ele quer. Ele não precisa pegar tal artista e querer transformar o cara. Entendeu? Eu tava explicando isso pro Diógenes Antionta. Eu falei, Diógenes, presta atenção. Eu conheço muito a minha voz. Falei ou não falei pra você? Falei, eu conheço muito a minha voz. Se eu gravar fazendo drive, amanhã eu não consigo falar. Não te falei isso? Porque o Diógenes falou, mano, puta, é bonito o drive, não sei o que. Eu falei, mano, eu amo o drive. Aí tem gente que é natural o drive, né? Mas a minha voz não vem o drive. Você escuta o Renato Viana cantando? Renato Viana, você já ouviu ele falando? Renato Viana fala com o drive. A voz do cara é verdadeiríssima. Ela anda pra do mal, abre a boca e ela já arranha a voz ali. Entendeu? Eu não tenho... A minha voz, quando eu canto, ela é limpa. Eu consigo fazer um drive? Eu falei pra ele, consigo. Por exemplo, fazer um drivezinho num agudo, pra mim não machuca tanto. O Edson... A minha natureza vocal, ela é muito Edson e Zezé. Não é por cópia. É a natureza vocal. Eu falo assim, as pessoas têm a natureza vocal. Eu, se eu fosse escolher o que eu gosto, eu falo, puta, mano, eu queria cantar com a voz igual a do Rio Negro. Porque é música country que eu amo. Eu falava, mano, se eu tivesse a voz do Rio Negro, mano, eu ia luxar, velho. Entendeu? Eu falava, não. Só que eu não tenho grave. Eu não posso chegar aqui e cantar pra você assim. Here we are, talking about forever. Eu não tenho. Não é real meu, entendeu? É. Então, assim, eu falei pra ele, se eu colocar drive, meu amigo, é hoje, tanto que hoje eu não tô tão bem. Porque eu gravei um... Como chama? Everything... Eu gravei um pedacinho de uma música que vai tá no nosso Rafa Paralelo lá, que é aquela Everything I Do do Brian Adams, que ele canta. No, it's true, everything I do. Então, a música... Eu canto aqui, ó. No, it's true, everything I do, I do it for you. Tô cantando normal. Só que aí, como que eu gravei no trampo? You know it's true, everything I do, I do it for you. É bonito? Pra caraca, velho. Só que, mano, me derruba. É, cantar... Me derruba. Me derruba. Fazer esse roquinho. Eu falei, mano, pra gravar, pro trabalho, lindo. Mas, então, assim, é complicado. Inclusive, se o seu amigo aí, o seu professor, né? Não sei o que dizer, professor, tiver ouvindo e tiver a pegar... Um detalhe na minha voz, já me chama, pelo amor de Deus. Não, mas é verdade, me ajuda, né? Rapaz, ele é massa. Eu fui meio de... Assim, com ele, meio com o pé atrás. Eu falei, rapaz, o professor de canto gosta de virar e falar... Não, você acha que você canta agudo? Você tem que cantar grave. Não, você acha que você canta médio? Você tem que cantar agudo, não, não sei o que. Ele, não, ele sempre... O que você gosta de ouvir? O que você gosta de cantar? Sim. O que é difícil? O que é não sei o que? Aí ele pega assim, ele te lê, aí fala, agora vamos trabalhar em cima disso aqui. Mano, eu me surpreendi com ele pra caramba. Eu tô bem satisfeito, assim. Os profissionais são qualificados pra mudar isso aí mesmo na gente, né, cara? A gente é meio... Eu falo assim, eu sou bem peba mesmo, cara. Eu toco violão razoavelmente pra me virar. Eu nunca estudei violão. Se você falar pra mim assim, me faz um resto tendo do menor... Não, eu não sei, velho. Tudo que eu toco... Não, mas ele também, você é muito burro. Tô zoando. Não, cara. De graça, assim. Mano, eu tiro mesmo a música que eu vou tocar e tal, não sei o que. Eu não sou um cara, tipo, eu falei pro João, falei, mano, vou chamar um cara pra tocar um violão massa comigo lá no Dudu. Ele, não, mas toca logo que você sabe, é mais legal, não sei o que. Então, assim, eu falo a real, cara. Comigo não tem enganação, entendeu? Eu tento fazer o meu melhor com o que eu posso. Eu me dedico muito em sempre tá cantando coisas novas, conhecendo coisas novas, que eu tenho um... Tipo assim, eu amo música country, eu amo sertanejo, mas ao mesmo tempo, tipo, eu sei cantar 700 mil músicas do Luiz Miguel, porque minha família inteira curtia Luiz Miguel quando eu era pequeno. Então, tipo, La Puerta, La Barca, Suave, El Dique Mequeiro, mano, eu canto tudo, velho. Tipo, nos Estados Unidos já fiquei um tempão vivendo cantando só, tipo, na época do Despacito, a gente cantava, tipo, si, cantando Despacito e Feliz Celos Quatro e putz... Então, tipo, me virei demais pra ganhar dinheiro já na vida e a música, eu falo assim, a música, cara, foi o maior dom que Deus me deu, porque eu com violão na mão, cara, você pode me largar em qualquer lugar do mundo, cara, com zero reais, cara. Eu garanto, eu falo pra minha esposa esse direto, eu falo assim, eu garanto que eu com zero reais em qualquer lugar do mundo... Um chapéuzinho? Se tiver um violão na minha mão, aqui um chapéuzinho, velho, eu não fico sem comer uma comida, não fico sem fazer nada. E realmente, cara, é um dom que, cara, pra mim é o dom divino, né, cara? Porque o mundo gira em torno da nossa música. Daqui a pouco eu vou embora, você vai ouvir música, vai ter música, tudo tem música na nossa vida, né? E eu quero que você pegue o violão ali agora pra nós ouvir essa voz que não está tão boa hoje. Não, tá péssima. Hoje tá péssima, 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 péssima. Tem o da Manu? É, deixa eu ver o pai arrumado. É o violão, né? É o violão do Dudu, né? Acho que não mudou muito, né? Ó, o Nortonzão mandou pra vocês aqui? Mandou! Bravo, hein? Pior que é gostoso demais, viu? Eu vou até mudar aqui pra pegar o violão. Deixa eu ficar mais pra cá. Ah, e aí, só pra finalizar aqui, essa semana a gente teve a felicidade... Semana não, essa semana não, duas semanas atrás. Deu estar em casa, de boa. Daqui a pouco deu uma hora da manhã, um e-mail lá, sem fazer nada. Quando eu vejo, bicho, aparece pra mim lá. Zezé de Camargo publicou um Reels. Eu falei, o quê? Rapaz, o Zezé teve a moral de fazer um Reels pra mim no Instagram dele, velho. Pegou um vídeo seu e postou? Pegou um vídeo meu, postou e falou, gente, Rafa Camargo, menino canta pra cá. Por que eu não vi? Tá lá no Reels dele. Ah, é, eu sou bloqueado, esqueci disso. Aí ele me postou, fez um Reels large, ganhou uma parte de seguidor, foi bem legal, cara, a galera mandando mensagem e tal. Que massa. Tem aqui essa pequena homenagem também pros caras que eu quase... O disco de 97 e o disco de 92. A gente fez uma caricaturinha aqui, assim. Que legal, ficou massa, velho. E é isso, cara. E não sei, o que vocês querem ouvir, o que vocês querem fazer? Não, mas já, já. Ô, João, já? Não, eu quero ouvir... Você é fã de Zezé? Eu quero ouvir um trem lá do B, não quero ouvir esses lá do A, não. Olha que linda. Ficou bom? Mas o meu lado A é diferente. É assim, ó. Será que eu vou... Já vou cantar. Já agora... Vamos, 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 vamos começar leve. Vamos começar com um... Vem cuidar de mim. Pode ser, eu gosto demais. Bem leve, bem leve. É bem leve. Você manda uma segundinha? Não, nem vou riscar. Eu já fiz de tudo Você vai comer. Pra não te perder Briguei com o mundo Lutei por você Já chorei aqui trancado nesse apartamento E a saudade infelizando tudo No meu pensamento Já virei a noite te buscando na minha janela Já passei a noite desejando ter você aqui Eu preciso desse amor comigo Vou ficar com ela Dá um jeito, rasga o meu peito Vem cuidar de mim Nem que seja uma noite apenas Cuida de mim Dá um beijo e faz alguma coisa Cuida de mim Vem cuidar de mim Vem me tirar dessa saudade Pedaço de felicidade Meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim Vem ser de novo meu sorriso A eva do meu paraíso Meu anjo azul Vem cuidar de mim Quantas vezes em silêncio Desejei sumir daqui E buscar meus sonhos em outros caminhos E ao abrir aquela porta Pra sair eu me toquei Que nas ruas eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração queimava Feito brasa Parecia um pesadelo Viver longe de você E é por isso que voltei Pra nossa casa De saudade toda noite Eu chorava Não vou mais deixar Outro amor assim Me machuca Diz pro meu olhar Pro meu olhar Se vai me perdoar Diz pro meu Diz pro meu olhar Fã do Zezé é foda Ele quer fazer tudo Nossa, o que que é isso? Essa garganta não tá certa não Tem lógica, cara É, cara A gente Parece que tá batendo na taça Tem uma A galera fala assim Ah O Rafael grita demais Cara Eu não sei controlar minha voz Eu não tenho técnica de voz Eu não sei o que eu tô fazendo Eu só tô cantando, tá ligado? Não Mas é real Porque você escuta os caras falando Mano Esses dias os caras escreveu lá A gente fez um vídeo Você viu essa semana? Não, eu vou te mostrar O Dudu não me segue, tá? Ele vai me seguir a partir de hoje Sem vergonha A gente fez um vídeo, Dudu Deixa eu ajeitar Deixa eu ajeitar essa coisa Desses mendigos aqui do Instagram A gente fez um vídeo No Instagram Cantando a música Pão de Mel lá, né? Subindo de O original é em Mi A gente cantou ela em Fá Não, eu vi esse vídeo, aí Então, você viu esse vídeo? O João me mandou, aí Aí o que aconteceu? Esse vídeo deu bom demais, mano Engoliu a língua Agora que a gente tá começando a participar Desse negócio de polêmica e tudo mais Eu não entendia como que era o lance da internet A gente tá começando a aprender a trabalhar na internet, né? Você posta um puta vídeo cantando um som top E ninguém fala nada, né? Aí você vai lá e posta um vídeo esguelando, tá ligado? Você fala assim, porra Foi brincando O vídeo foi brincando Tipo, o Zezé Teve um... Eu ouvi no Faustão, tá? Ai, 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 esse amor é bom demais Aí o João... Canta e sol, mano Canta e sol Isso você acha o que dá? Falei, João, cê é louco, mano Aí, mano, eu juro pra vocês Aquele vídeo ali foi uma vez e nunca mais Que eu fiz Ai, 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 esse amor Cê é louco, véi Aí os cara... Mano, mas não precisa cantar nesse tom É, os comentários, né? Os cara acham que eu vou chegar num show e falar Gente, dá licença aqui Vou mandar um som maior e cantar Puta que paro aí, véi É brincadeira Eu vi alguém fazendo alguma gracinha Tem a galera fazendo remix É, fazendo alguma coisa tipo Agora eu vou cantar em lá, então O João canta em lá É, né? Não tô mentindo Então faz aí, deixa eu ver Peraí, peraí, peraí Eu não tô mentindo, não Ó, o João é o cara mais desafinado do mundo Mas, mano, se eu tivesse o alcance vocal desse moleque Eu ia virar deles Agora eu quero ver Lá maior, João Peraí Vai Ai, 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 esse amor Eu não te faz Chega Ai, 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 esse amor Marcau de paz Fica facinho pra fazer o exame de Prostra desse jeito Carocoro, meu ame Você é louco, velho Carocoro é uma música que eu... Tem um guardanapo aí pra eu limpar o sangue? Vai nos falar um pouquinho, só pro pai arrumar o violãozinho Você tá bem aqui, assim, ó Ó, louco A gente não sai no fraconejo de toda hora Porque dos piores, eu sou o melhor É mesmo Rapaz, ele é o rei do fraconejo, não tá entendendo É, ele sai lá? Toda semana Esse aí bate carteira no fraconejo É, por que eu não vejo também, né? Ah, é, eu bloqueei É Vou fazer mais um, vou fazer mais um Faz? Posso cantar, deixa eu ver aqui O que eu vou cantar aqui Te quero pra mim? Te quero pra mim? Não Te quero pra mim, não Vou fazer um fala Não, fala, fala Fala é bom Pode ser, fala Fala é bom Fala eu gosto Ó Fala que entendi errado Que não teve a intenção de terminar Fala que foi sem querer Foi da boca pra fora Um ato sem pensar Fala que ainda guarda dentro Do fundo do peito Uma louca paixão Fala que ainda me ama E não é ninguém Sem o meu coração Fala eu vou entender Que bateu solidão Que só pensa em me ver Fala amor eu preciso ouvir De você Que ainda me quer Que foi um mal entendido Entre um homem E uma mulher Fala que entendi errado Que não teve a intenção de terminar Fala é bom Fala que foi sem querer Foi da boca pra fora Um ato sem pensar Fala que ainda guarda dentro Do fundo do peito Uma louca paixão Fala que ainda me ama E não é ninguém Sem o meu coração Fala eu vou entender Que bateu solidão Que só pensa em me ver Fala amor eu preciso ouvir De você Que ainda me quer Foi um mal entendido Entre um homem E uma mulher Essa garganta não é certa não Vou puxar um pupurri aqui ó Ó Ó Esse filme Isso era bom Fala Fala E você Esse filme É Ele Não é Ó Fala Fala that E Eu Fala E Tipo E T A love song like the way it is meant to be Well, I guess I'm not that cute anymore Baby, that's just me And I will love you, baby Always and I'll be there For every end of a day Always Cause I'll be there Till the stars don't change And I hear this words And the words don't write But when I die You'll be on my mind And I love you Always Always Yeah Bom demais, bom. Eu gosto mais dessa música também, cara. Você tá doido, bebê? Agora vamos fazer um trem aqui pra nós... É... Fazer o povo chorar no Instagram de raiva. Vamos. Vamos pegar uma música alta e vamos aumentar ela. Uh-huh. Aí o povo fala assim, vamos brincar, vamos fazer. O povo acha que cantar alta e cantar bonita. Deixa o povo rasgar o... Sim, vamos fazer uma... Toma com a unha assim de raiva nos comentários. Fala uma boa aí. Ah, a gente sempre vê... A galera... Você faz com os artistas aí, conta pra nós. Não, não... Não faço nada, não. Não é todo mundo tem essa... Essa potência toda que vem aqui, não. A gente podia fazer o Karo Coroa Karo Coroa, meu amigo, qual que é o tom original? Karo Coroa começa em Fá Sustenido Aí no final da música você aumenta pra Sol Sustenido Então vamos começar no meio termo Vamos começar em Sol O Sol pra mim já é o limite, meu amigo Não, não é Só o refrão, né? Só o refrão Desgramar, tá rindo de mim nessa Eu falei hoje Se o Dudu me botar pra cantar Karo Coroa Karo Coroa não dá, cara, não dá Tem um limite, eu vou tentar Vocês podem deixar a falha aí, que eu gosto de saber Tá Vamos fazer o original primeiro? Então vai O original o que mesmo? Fá Sustenido Fá Sustenido, aqui, vamos aqui Quer que eu toque? Nossa senhora, velho Vamos no original, vamos no original Ó, lembrando Eu não tenho falsete, né? Você sabe, né? Certo Caro Coroa, meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Ah, 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 ah Agora vamos em Sol, né? Meu Deus Ah Sol não faço, não faço Eu vou tentar fazer Mas o problema não é o começo O problema dessa música é a segunda parte É aquele Caro Coroa É o Tudo ou Nada O que me quebra é o Tudo ou Nada Aqui, ó Caro Coroa, meu amigo Caro Coroa, meu amigo Vamos jogar Ah, 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 ah Em Lá não consigo Não, em Sol Sustenido Pega esse capotracho Põe na primeira casa Ai, do céu, velho Lá maior Olha aqui minha voz Vamos ver Meu Deus do céu Sol Sustenido aí Aí chega no tom que o Zezé chegou Lá na segunda parte, tá? Aqui, é esse aqui? Com o detalhe que foi no estúdio O Zezé fez, né? Agora estamos fazendo ao vivo Aqui, aqui, o Zezé fez aqui É É Eu tenho vontade de chorar Só de ver Você é cantora Mulher já canta muito Você já canta muito Mas pra um homem, cara Isso aqui é Rapaz do céu Vamos tentar É, não tá muito não Não Tá não Só tá morrendo Só Carocoroa Meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos Decidir O problema é agora É pra você ou para mim Pra ninguém mais Aqui não dá Não dá, não dá Carocoroa Meu amigo Vamos jogar Eu acho que agora chegou no limite Faltou ali, cara Mas não vai Não, foi Foi Mas eu acho que chegou no limite Não tem como Não tem como Não, pra mim deu Aí a galera Pra comentar Desafio Carocoro É Carocoroa Meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos Não, pra mim Não, para aí É que eu consigo Não, mas isso aqui é Essa é uma música aqui Que ela O Zezé colocou essa música Eu acho que na praça Pra derrubar todos os cantores É Cara, não Carocoroa Quando eu tô num show Cara, eu posso estar mais aquecido que for Quando chega um bilhetinho Cada coroa Se eu tiver tocando voz de violão Eu derrubo ele no chão Eu sumo com ele do rolê Porque, cara Você faz um Eu não consigo, cara É É Eu Você é louco, velho A música é boa demais Mas, mano, me derruba, né Agora as paradas, tipo assim Aí você vai cantar ali em fá Ninguém acha bom, né Tem que ser Não Tem que ser alto Cara, eu tenho um problema, né Quem canta igual eu canto Quem deve sofrer A mesma coisa que eu Fred, Fabrício, eu A galera chega 10 horas da manhã, cara O cara chega Ô, mano Manda o cara coroa pra nós aí Você acabou de acordar Você abriu o olho, cara Puxa um chitão aí Puxa, rapaz Tem que entender que tem um tempinho aqui, né Tipo, uma música que eu gosto bastante É essa daqui, ó É Aí é complicado Eu não sei Seu toque Não me beija Por mais que eu te provoque Claro como o céu no despertar Adoro É só, é Lindo como o azul do seu olhar Forte como o sol no amanhecer Eu estou aqui pra amar você Eu nasci pra amar você Eu gosto demais Eu gosto demais de cantar essa daqui Agora o Longe as Marabras Vai virar Zezé Cast Longe as Marabras Preço menor Ninguém faz Aproveite Só até amanhã Obrigado Não, brincadeira, gente A gente fala assim Brincadeira Eu sei que tem uma parada aí Um lance, uma história E tal, não sei o que Mas Que parada é que você fala? Ah, o lance seu com o Zezé Ah não, pau no meu cu Mas é uma parada foda A gente dá o mérito A quem tem mérito, né Pra mim sempre Zezé de Camargo e Luciano É a maior dupla do Brasil Lógico Eles são os maiores do Brasil O meu nome de batismo Rafael Leandro Ele foi em homenagem A dupla do Leandro e Leonardo Que loucura Meu avô amava Leandro e Leonardo Ele queria que fosse Leandro e Leonardo E a parte do Rafael É o Rafael William Rafael foi minha mãe Minha mãe que queria Rafael Acho que minha mãe Devia estar com algum esqueminha ali Com o Rafael Aí botou o Rafael Leandro Mas assim Desde muito pequeno, cara Quando eu era muito pequenininho A primeira música da minha vida Que eu cantei Que meu avô fazia todo dia de manhã Acordar e cantar essa música Eu não me dava ovo pra tomar, né Mas era tipo O grande mestre do céu Nosso criado Eu cantei muito essa música Então assim Tipo o Chitão Aqui meu braço Ele tá tatuado Zezé de Camargo e Luciano Mas já tem o espaço Do Edson e do Alexandre de Chororó aqui Entendeu? Ele vai em breve E do Leandro e Leonardo Estão aqui Só as quatro duplas chaves Na minha vida E esse lance assim Eu canto Eu brinco Eu faço Não sei o que Mas existe um lado Por trás da minha carreira Que tipo É aquele lance, né Tipo Muito artista entra na mídia Por ser parecido com alguém Por ser Não sei o que De alguém Cara Eu falo assim Tipo Você Saiu numa Do nada Saiu num Negócio sertanejo Lá no seu nome Tanta página sertanejo Lá Colocaram uma foto minha Cantando uma música E a foto do Edson Do lado Aí falou assim Ah A galera tá comentando Da semelhança da voz do Rafa Com a do Edson Tipo Um monte de gente Desce a lenha, né Cara É Que bosta É quando o cara não é conhecido Os cara não perdoa, né Tem que comer muito feijão Pra chegar perto do Edson Não sei o que Aí o João Tá João, velho Você ser comparado com os caras Desse nível, cara Você é maluco Isso aí pra mim é uma honra Tá ligado E é isso E aos poucos A gente vai lançando as nossas paradas Pra galera curtir e tal Mas tipo É isso Vou cantar um som aqui pra você Tipo um somzinho assim O Norton já mandou regulado, né O Norton é bravo I can't count the time I'm all said what's on my mind But I'm dating Just the other day I wrote down all the things that I say But I'm couldn't I'm just couldn't Baby, I know that you've been wondering Mmm, some here goes nothing In case you didn't know Baby, I'm crazy about you And I would be lying If I say that I could live this life Without you Even though I don't tell you all the time You had my heart a long, long time ago In case you didn't know You got all of me I belong to you Yeah, you're my everything In case you didn't know No, no In case you didn't know Que massa, hein, véi Nada agressivo, nada estralando Uma parada mais de boa Rafa Camargo falando A música que eu vou lançar agora Que se chama Cobertor Que eu não sei Eu compus a música E não sei tocá-la Normal Não sei tocá-la Você sabe tocar ela? Pô, mano Não fala um negócio desse Me envergonha que não vem dos outros Não, brincadeira Eu compus uma música Depois eu vou te mostrar O clipe dela Tá aqui, tá gravado Ela é uma música bem Tipo, mano Como começa a música mesmo? Ah, tá A música é assim, né? A música é assim, ó Não, peraí Eu tava aqui pensando Numa coisa muito doida Mas não sei se cê ia topar Eu pago a nossa conta E a gente vaza agora Você já sabe pra qual lugar Eu abro pra você A porta da minha caminhonete A gente para o carro Lá no posto da T7 Pra mim uma long neck Pra você um kitkat Nosso plano não pode mudar Deitar na caçamba E pro céu olhar Não para de me provocar Eu já tô maluco Pensando em chegar Pra fazer de novo aquele amor Everybody Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh legalzinha de ouvir, tá ligado? Ela é um trap pop country, que tipo, ela é bem baseada nos country que rola hoje, tipo, atualmente. Ela é um instrumental bem leve, tipo, bastante batida e tal. Eu fiz toda a produção musical da música, do começo ao final, tá ligado? Desde instrumentação, loop, vozes e tal. Inclusive no meu DVD também, que tipo, a gente fez violões e tal. No estúdio não é grava, né, velho? No estúdio não é grava. Deu um dó, ficou feio. Então no estúdio eu fiz bastante coisa. Eu toco banjo country também. É uma coisa que já vem desde a época que me sei faro, né? Que falou, não, isso aí não vira não. Então, tipo, eles estão guardadinhos na minha casa há muitos anos lá. E então, tipo, a gente fez umas versões. No meu DVD vai ter uma versão muito legal que eu fiz de Vem Cuidar de Mim. Muito massa, cara. É um pupurri que tem Vem Cuidar de Mim, misturada com, tipo, Me promete amor sincero uma vida inteira. Mas, tipo, countrão mesmo, eu tocando banjo e tal. Ficou bem legal. Entendi. A gente fez no DVD também eu fiz uma versão desse som aqui, ó. Olha esse som aqui. Aí tem, tipo, Aí tem, tipo, Aí vai, Só pra você entender. Viola nas costas, chapéu tombado na testa Amigos encontro a caminho da festa Só lambo da estrada Meu nome é cowboy Meu destino eu rodeio Vou tentar ser herói Vou tentar ser herói Aí depois entra aqui, né? Só pra você, de que ele não tem Não, mas agora que Aí depois vem pra cá, né? Aí depois, aí ela Ela modula, canta ela inteira Desde a gente aqui O amor que eu quero sentir Tipo, tudo no DVD, tá? Foi você quem trouxe Eu não sei que nota que eu fiz Mas, mano, é surpresa Tem umas paradas massas no DVD Aí depois, aí, tipo Tudo essa mistura Tipo, tem Wanted to be alive Aí entra o Vou tentar ser herói Aí vem um pedacinho De foi você quem trouxe Que quem compôs Foi o meu amigo Que tocou comigo no DVD O Ed Brandoff Não sei se sabe quem que é O Ed Brandoff Já vi o nome dele, assim Nessa composição Mas não na versão O Ed Brandoff é eu Cachorro, vem O Brandoff é um amigo meu Que ele é muito amigo meu Morou comigo na minha casa Durante dois anos A gente tem uma amizade Muito linda, muito grande E ele tocou com o Edson Hudson Uma grande parte da carreira deles O apelido dele no mundo artístico É o Slash, né? A galera conhece ele como Slash E quando eu gravei esse DVD Ele até fala lá pro Marcão Na entrevista Ele fala assim, pô Só existe duas pessoas nesse mundo Que eu não posso falar não Ele já não toca mais, né? Ele falou, Rafa E um outro amigo dele Que eu não sei o nome lá Ele falou, Rafa Eu não poderia deixar de falar não Falei, Brandoff Você pode vir Você gravou comigo essas paradas Pra você ter uma ideia, Dudu Olha aqui, pra você ver Deixa eu deixar um recado aqui, ó Nunca desacredite dos seus sonhos Porque dois pupurris Que eu tô gravando no meu DVD Hoje, em 2024 Eu e o Brandoff Gravamos o instrumental dela Em 2016 Eu falei, não vai pôr no DVD isso aí Ah, mas tem que regravar Não, não vai pôr isso aqui Que a gente gravou isso aqui E a gente fez a gente, entendeu? Nós mesmo fizemos Eu tô lançando hoje em 2024 Uma coisa que eu gravei em 2016, cara Oito anos A idade da Manu E as pessoas que assistem Falam, pô, cara Até hoje você não lançou esse negócio Legal, 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 legal Então é aquele negócio que eu falo, né? Tipo, você vai acreditando e fazendo Por isso que isso é gostoso, né? Tipo, você poder fazer o que você quer E aí a gente gravou essa Foi Você Cãe Trouxe Aí depois ainda tem All Be There For You Cara, a gente fez muita coisa louca Tem moda de viola Que o Marcelo Viola vai gravar aqui Vai gravar O Marcelo Viola gravou violas Em 2009 Contar mais uma história da minha vida Mais uma história maluca Da vida de Rafa Camargo Em 2009 Estava eu numa rede Deitado com uma namoradinha Que eu tinha Mas essa história é massa, cara E aí tocou meu telefone, cara Vou fazer a voz da pessoa Você vai saber quem é Não, você vai saber quem, não Falei, alô Ela Alô Ela é Pabllo Vittar Não, fala assim, ó Você que é o Rafael? Fátima Leão Ah Você que é o Rafael Leandro? Eu falei, sou Olha, é a Fátima Leão Que tá te ligando aqui É o Fátima Leão Tem como você dar uma pulinha Aqui no meu escritório? Falei, caralho Aí o que aconteceu A Fátima Leão Tava lançando uma dupla Que tinha saído do Raul Gil Na época que ela era jurada Lá no programa do Raul Gil Chamava Marcos e Cristiano Cristo e Cristiano Marcos e Cristiano Ah, é? Eu vou te contar Ah, tá Ah, tá Depois Era Marcos e Cristiano O nome da dupla Certo Ela teve uma discussão lá Com a primeira voz da dupla E falou pro cara Então, você pica tua música Conhece a Fátima, né? Aham Fátima é aquele negócio Porrita Pô, falou pro cara O cara falou um A pra ela Falou, amigo Some que agora você não tem mais dupla Vazou o cara Ligou pro Guto Do Guto e Nando Aham Muito amigo meu Inclusive estão voltando agora, né? Sim, fiquei sabendo Um beijo, Guto Meu Deus, delícia O Guto falou Mano, eu tenho uma primeira voz Bala pra você, Fátima Eu era molecão Ele deu meu telefone pra Fátima Fátima me ligou Eu fui lá no escritório da Fátima Cheguei no escritório da Fátima Aí tinha um menino lá O Marcos, né? Que ela tinha lá da dupla O Cristiano me mandou vazar Era a primeira voz Aí a Fátima chegou Então, não sei o que Pô, a Fátima não me ligou Aí ela falou assim Canta aí, canta aí, canta aí Aí eu peguei Nem lembro que eu cantei pra ela na época Tipo, mandei alguma coisa assim Tipo, mandei alguma coisa assim Tipo, né? Tipo, o que que eu mandei? Tipo, tipo Diga se te deixei faltar amor Mandei uma parada louca, assim Aí a Fátima Canta mais uma Aí eu Faço da noite criança Da estrela esperança É a baju do luar Aí o menino que era meu parceiro, né? Moleque loirinho Cabelinho espetado Tipo o Backstreet Boys, né? Aí não, Fátima Não sei o que, velho Ah não, mandei Aí mandei uma dupla top Daí a Fátima falou sempre assim Ô, ô, Marcos Fica quieto aí, cara Fica quieto aqui Rafael é meu novo Zezé de 88 Aí fechamos Fizemos uma dupla, cara Puta, gravamos um CD, velho Mano, sensacional Você não tem noção, vai É mesmo Um CD sensacional Nessa época A gente tava no escritório Com a Fátima e o investidor Aí deu um rolo lá Pesadão Que eu não posso falar aqui Com o investidor e tal Com a galera lá Com o meu parceiro Com a galera e tal Não sei o que E acabou que não dá nem Pê nenhuma E foi bem na época A gente tava junto Com o Cristiano Da época do Guarde seu sorriso Só pra mim A música fã, cara Eu amo a música Mas eu ouvi essa música Um milhão de vezes Antes de ser lançada Aí a gente tava Nessa mesma época Eu tava nessa mesma boleira Aí acabou que acabou o contrato Não deu em nada Mas a gente ficou com um CD Não é disco, né? A gente ficou com um CD Na época sensacional, cara Produzido por grandes nomes Da música E tipo um repertório Assim muito bom, cara Mas muito bom E aí o que acontece Eu regravei dois pupurris Foram dois, né? Gravei dois pupurris Desse mesmo CD Igualzinho que a Fátima Produziu No meu DVD Que tem tipo assim Gavião da minha foice Não pega fim Tem umas músicas Também as mãos de pilão Não joga peteca Cabo da minha inchada Não tem divisa Tá ligado? É muito mesclado, cara E aí tem uma outra lá Que tem tipo Mano, tem um pupurri lá Que é mano do céu Que é tipo assim Tem isso aqui, ó Tem É, não tem Tenho cara de bobo Se estou no jogo É pra ganhar Não dou ponto sem nó Ganho no gogoto Porque sei cantar Desfeito mulher de amigo Também não brigo Pra apanhar Quando estou no meu direito Levanto a bola Mato no peito E já tô pronto Pra golear Eu sou bom de beijo Aí tem Aí daí ela vai pra Meu Deus Eu já percebi Que não adianta Encher a cara Aí depois vai pra Tem aqui Aqui Meu amigo Não Não aqui Meu amigo Não pergunte Então tipo assim Eu coloquei Cara No meu DVD Tá um birimbolo Fala a palavra Birimbolo Tá um birimbolo A gente colocou Umas paradas Tipo Na verdade A priori Esse DVD Ser gravado em São Paulo São Paulo Rola muito pagode Não sei o que E você vê os pagodeiros Aí tipo Pô Vamos regravando Um monte de música sertaneja Falei Vamos pegar umas músicas De pagode Muito loucas Dos anos 80 Que bombava E vamos regravar No sertão Né cara Aí os caras Será que vai dar certo Vamos gravar Aí gravei umas paradas Tipo Rodriguinho Gravei umas paradas Muito loucas Do Rodriguinho Tipo Sorria que eu estou Te filmando Vaneirão Tá ligado Ficou muito legal E é isso Que legal Que massa Bicho Hoje eu conheci Uma história zona Uma história grande Você é doido Deixa eu fazer um adendo Eu quero mandar Um super abraço Para as pessoas Que me ajudaram No meu DVD Os patrocinadores Que Como eu te falei A minha carreira hoje É totalmente independente Você é empresário Você que está em casa Hoje aí Eu estou procurando Um artista legal Eu sou legal Fala com a gente Liga no telefone Tá no meu WhatsApp Que o Dudu é brabo Não mas é sério Mandar um super beijo Um super abraço Para toda a galera Dos patrocinadores O Felipe Da Open Finance Mandar um beijão Para o Junior Meu contador Mandar um Vai falando aí Que eu vou falando aqui Diorges Da One Take Video Meu grande amigo E Pessoal da Vikings A Karen O André A Nara A Portuga Inclusive Eu trouxe aqui Pera aí Um beijo Primeiramente também Para o meu amigo Cowboy Que hoje já Arrumou minha barba Aqui O cabelo está bonito Cabelão grande Eu vou deixar o cabelo Crescer agora Você vai ser igual O pessoal vai ficar falando Igual o Sorocaba O pessoal acha que o Sorocaba É careca Porque ele usa muito chapéu Tem o cabelo demais Aqui eu posso Com cabelo sem cabelo É demais E o meu eu vou deixar Crescer agora Eu quero mandar um super beijo Para a galera da Vikings A Karen O André A Nara A Portuga Inclusive Trouxe para você Um presente especial Da Território Vikings Que é a loja Que me patrocina O que que é isso Olha o Viking Faz um merchan Para eles Que eles são Gente boa Senão eu fico pelado Mostra aí Mostra aí O negócio é Essa camiseta delícia É para mim mesmo? Claro que é para você Pó louco Eu pedi a versão infantil Zueiro Vai vacilando Se não for infantil Não vai servir As camisas lindas Aí para você Caramba Preto que eu uso Para caramba O azul Para dar aquela diferenciada O azul escuro É O que que você falou? Ah vou abrir Calma É porque tem 17 camisetas aqui Falei que era O Dudu por cena Né meu filho Ela falou Menos de 30 Eu não aceito Mais uma preta Essa pessoa me conhece E essa aqui Que também varia bastante É uma cinza É uma cinza Vou abrir a cinza Para a gente ver Obrigado cara Obrigado a você Obrigado ao pessoal Da Vikings São pessoas assim Que tem me ajudado demais Sabe na minha carreira Olha que legal Olha que tecido gostoso Isso aí é Vou fazer até uma propaganda Para a Karen Isso aí Eles chamam de malha fria Que é uma camisa Bem legal mesmo Você pode lavar E essa daqui Que está embaixo Essas daqui São as minhas prediletes É malha peruana Ela é muito gostosa mesmo De usar Quem vê Pense que tem uma loja de roupa É que eu explico Direitinho Que legal Gostoso Super beijo Karen, André, Nara E Portuga Para vocês aí Da Vikings Muito obrigado Karen, André Quero mandar Um beijo para quem fala Pode falar alto Depois ele corta Fala lá Dani Dani da Beta Soluções Dani Beta Soluções Que fez nossa patente Do nome Tudo mais Né Deixa eu ver aqui Eu gosto da equipe assim É uma equipe proativa Quero mandar um abraço Para o meu amigo Marcos Vareiro Que é o meu diretor de vídeo Que trabalhava Com muitos artistas grandes E tá aí Me dando a oportunidade De acreditar no meu projeto Marcão Obrigado Desculpa as piadas E tal E é isso Cara Eu quero Também Tocar um pedaço De uma música Com a Manu Que eu prometi para ela Que eu ia cantar Então vai Primeiro você vem aqui Pega o violão Canta para o Dudu Para o Dudu agora chorar Aliás Canta uma na Castela Primeiro Depois você canta sua música Manda um solteiro forçado Manda um solteiro forçado Se eu não passar nesse teste Acabou pra você Vai um pouquinho mais pra trás Que a cabeça não fazia medo dela É porque não vai Vai Manu Eu quero que você canta bonito Vai Em sol maior Você vai cantar muito pertinho não Pode ficar aqui O microfone pega Não precisa grudar nele Não Ficha tá cantando em casa Tá em sol maior Pode ficar em pé Fica em pé normal Um, dois e Pera aí Pera aí Vou dar o tom Vai Olha aqui ó Olha lá pra aquela câmera Vai Vai Tá difícil não te ver aqui Ah não, não, pera, para, para Sol sustenido Desculpa, desculpa Produção, o cantor Tá difícil Desculpa Tá não amor Vai lá Vai lá Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair Pra cama Eu passarei o dia inteiro de pijama Mas o outro lado da saudade A vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer E no final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Aê garoto Olha o pior que eu toquei errado Eu toquei mais alto Agora canta sua música pra eles aí Vai Eu tô tremendo Você tá tremendo Agora canta a mini boiadeira Vai Agora é a sua Tá nervosa? Isso é só um cobeço Mas tá certo? Qual que é o tom? Canta aqui né Menor Não, não, não É menor original né Acho que é Seis da manhã na roça Ele tá tremendo? Parece eu quando entrando no hall Gente Tá tremendo mesmo Vai lá, vai lá Então vai Mini boiadeira ao vivo Nudo do Porcena Vai Vai Seis da manhã na roça E o galo já cantou Pequeno e boiadeira Na cidade do interior Na lida do gado Tá no pasto Com o cavalo já selado Ajudando os seus pais Tá no mato Tá no trato Tá no laço Sangue é sertanejo Princesinha do rodeio É mini boiadeira 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 Deixa ela passar E abrir a porteira É mini boiadeira 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 Deixa ela passar E abrir a porteira É mini boiadeira 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 Deixa ela passar E abrir a porteira É mini boiadeira 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 Ela é pequena Mas é da poeira Já tem até inédita Olha só Não precisa fazer isso Porque a Manu Onde eu vou Ela tá do meu lado Minha sombrinha Que legal Ficou nervosa Ficou nervosa Como é que é o Instagram hoje? Você falou que mudou Mais cedo você falou que tinha mudado Meu Instagram é muito fácil É Rafa Camargo Oficial R-A-F-F-A Rafa Camargo Oficial Por enquanto é esse A gente tá tentando pegar só o Rafa Camargo Mas não conseguiu Rafa Camargo Oficial Show Canal no YouTube tem? Canal no YouTube Rafa Camargo E amanhã Está sendo lançado Ah não Amanhã não É porque Pera aí Hoje não é amanhã né Você vai sair quando a entrevista O Cabeção Ah é Aí eu não Então esquece esse negócio Eu falo assim E você que tá aqui Tô parecendo um apresentador E você que puder Vai lá no meu canal Me segue Curte Deixa um like E ative as notificações Deixa um comentário Aqui na entrevista Aqui não Você Deixa o seu canal aqui Que aí eu fixo lá Ó a gente não entende muito dessa parada A gente tá novo aqui viu A gente vai chegar forte aí Depois que a gente passar aqui no canal do Dudu por cena no YouTube Então vocês vem pelo canal do Dudu E joga lá no meu E dá uma seguidinha Esse cara tava doidinho pra entrar no meu canal Cara Muito obrigado Que isso Pela sua presença Pelas suas As modas Por conhecer essa Preciosidade aí Quero ver Depois quando estourar Se não lembrar de mim Você vai ver viu Você vai lembrar Você tem Você tem memória boa Você tem memória boa Então tá bom O lugar que você mais tremeu na vida né Se você não lembrar de mim Quando você ficar famosa mano Eu vou fazer um vídeo Falar mal de você O lugar O lugar que eu mais tremei Aqui Aqui foi quase igual Um parque de diversão Pra ela né Rafa Obrigado viu Tamo junto Muito obrigado Michele Obrigado Espero que tenha dado tudo certo aí E foi o maior prazer Não a gente vai topar muito ainda Foi legal demais Ainda vamos ver você no Cantar por aí Em algum lugar Um dia Aí eu não vou conversar nada Eu vou só ficar lá É vamos Sem pressão Tomando uma aguinha com gás Vocês podem achar que não Mas até eu tô meio trêmulo aqui né Não consegui nem Não foi nem né Joãozão 60% né A gente ficou meio tremido né Mas tô feliz demais cara Obrigadão mesmo Eu espero que tenham gostado Demais Valeu Valeu gente Esse foi o Rafa Segue ele lá Tá aí o comentário fixado Espero que ele tenha comentado Se não tiver o comentário É porque ele é Idiota Deixa o like se gostaram Beijo no coração E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.